Deixa eu botar aqui a minha carinha. Cadê? Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Bugim. Atualmente, eu estou presidindo a Federação de Esportes de Montanha do Rio de Janeiro, a FEMERG. Também estou figurando como diretor técnico do Centro Excursionista Brasileiro. Vou falar bastante sobre ele aí na nossa palestra. Também sou guia do próprio CEB, sou guia também do Centro Excursionista Rio de Janeiro. Também será bastante falado. E a ideia dessa palestra, na verdade, veio do Sérgio. Eles, na verdade, têm assediado durante um tempo para poder fazer uma palestra online. Eu confesso que desde o início do isolamento social, eu fui bem reticente a fazer uma palestra. Eu gosto demais da palestra, mas eu gosto demais de olhar no olho das pessoas, de abrir para perguntas e faço mais um bate-papo do que uma palestra, na verdade. Então, eu demorei a ceder a tecnologia e poder fazer online. Mas espero que o resultado fique bom, espero que vocês aproveitem. Essa palestra vai estar sendo ministrada em nome da FEMERG e também em nome do Centro Excursionista Rio de Janeiro, Sérgio. E agradeço demais o apoio dos dois. Não limito aos dois. Obviamente, agradeço a todos os clubes que também têm dado muito apoio. O próprio CEB. Enfim, acho que somos todos uma grande família. E com essa união de todos, a gente só se beneficia. Bom, palestra de hoje sobre conquistas, especificamente de vias de escalada em rocha. Como eu disse no início, eu gosto demais de receber perguntas, de ouvir vocês, a plateia, perguntando, falando, tirando dúvidas. Então, não se acanhem. Minha esposa, Laura, ela está aqui no chat e vai ficar monitorando as perguntas, os comentários. E aí, ao longo da palestra, ela vai me repassando e eu vou responder na medida do possível. A conquista de vias de escalada. Não são tantas pessoas que fazem. Então, tem algumas situações que eu vou colocar, tem alguns termos que eu vou tentar fazer da forma mais simplória possível. Não vou ficar usando muito termo técnico. Vou tentar passar de uma maneira bem tranquila, de ser interpretada. Obviamente, para quem já conquista, ou para quem já conquistou, ou para quem já escala há um bom tempo, algumas coisas vão ficar meio, pô, que saco, isso daí é muito simples. Mas eu vou tentar pegar bem do básico até as partes mais complexas. Não pretendo me estender muito. Para quem me conhece, sabe que eu gosto demais de falar e falo indefinidamente. Então, eu vou tentar ser bem comedido nessa. Conquista é um tema que eu gosto demais e é um tema que dá para falar durante dias. Quando eu dou um curso de guia, por exemplo, a minha aula de conquista, ela geralmente é dividida em quatro dias. Ou seja, duas aulas teóricas e duas aulas práticas. Isso para quem já escala, para quem guia. Então, assim, é um tema muito abrangente. Eu vou mostrar uma série de materiais, uma série de técnicas e eu não vou esmiuçar demais em cada um. Se alguém quiser, depois eu vou dar os meus contatos e a gente pode conversar em off. Ok? Bom, vamos dar início aqui nessa brincadeira. Primeira questão, né? Para falar sobre conquista. Por que raios eu conquistaria uma via de escalada? Ok. Existe a conquista. O que seria a conquista? A conquista é você passar para um lugar em que ninguém passou anteriormente. No caso de uma via de escalada, em rocha, é você escalar por uma linha que nenhum ser humano passou antes. Seja solando, seja, enfim, de qualquer maneira. Então, você vai entrar num terreno desconhecido, você vai entrar numa região que você não tem informação nenhuma. O máximo que você vai ter, talvez, é sobre escaladas próximas ou o tipo da rocha que te diz muita coisa. Ou até mesmo, visualmente, você consegue olhar para a parede e ver mais ou menos o que você vai encarar. Mas, na prática, uma conquista é algo muito novo. É algo que você não tem tanta informação. E aí, para falar do porquê conquistar uma via de escalada, eu não tenho como não falar do meu porquê. Um pouquinho da minha história para chegar nos porquês que eu interpreto como reais para alguém conquistar uma via de escalada. Vamos lá. O início. Essa primeira fotinha de 1968 é a minha mãe com um cara chamado Antônio Dias. Era um namorado que ela tinha. Essa foto é em Maricá. É um lugar bem presente na nossa vida. Nós temos uma casa de praia lá. E, nessa época, minha mãe acampava e tal. E eles chegaram ao namorado durante um tempo. E esse namoro teve um término. E aí, lá para meados de 1970, 1975, minha mãe conheceu o meu pai. Essa segunda foto, que tem um pessoal no cruzeiro. Esse cidadão aí no topo do cruzeiro é o meu pai, Gildo. E ele era montanhista. E, enfim, essa foto eu acho alucinante. É uma foto no topo das agulhas negras. Para quem é das antigas, chegou a pegar esse cruzeiro. Se não em pé, pegou esse cruzeiro deitado. Não existe mais resquícios dele lá. Só marcações da base. Enfim. E aí, casaram. Em 1982, nasce esse pirralhinho aí que sou eu. E, quando eu tinha lá meus seis anos de idade, a minha mãe sempre me botou para fazer muita atividade esportiva. Eu fiz tênis, fiz futebol, fiz natação, fiz, enfim, uma série de esportes. E, dentre eles, também, obviamente, um pouco de montanhismo. Então, aí, por 1987, 88, eu já fazia algumas caminhadinhas. Fazia Morro da Urca. Fui para a Ilha Grande. Fui para Itatiaia pela primeira vez. Fui, aliás, à base das prateleiras. E aquilo me encantou. Me encantou de uma maneira, assim, muito forte. E, apesar de toda a gama de esportes e de possibilidades que a minha mãe me mostrou, aquilo ali, assim, nitidamente era o que eu queria para mim. E aí, em 1990, existe essa foto aí que é em Itatiaia. Ela reencontra aquele cara da primeira foto, que é o Antônio Dias. E eles, esqueci de falar, meu pai faleceu quando eu tinha dois anos de idade apenas. E eu também ficava vendo fotos dele, dele na montanha. Achava aquilo a coisa mais incrível do universo. E, por isso, também veio muito essa vontade. E aí, em 1990, a minha mãe, ela reencontra o Antônio Dias. E eles voltam a namorar. E, obviamente, o cara, como guia de escalada, ele era guia do CEB já. Ele começa a levar, eu, minha mãe e minha irmã, para fazer algumas caminhadas. A gente começa a fazer algumas escaladas. Aí tem uma fotinho aí interessante, né? Isso foi em 1991, se eu não me engano. Está aí eu e minha irmã no cume da agulha do Anhangá. É até interessante que eu boto aí a foto do Kixute. O Magnone, para quem é das antigas, também vai lembrar. Já ter usado bastante esse equipamento. É um equipamento de rapel. Hoje em dia, caiu em desuso. E a gente começou a fazer uma série de trilhas e escaladas leves. E eu fui tomando gosto pela coisa. O Antônio foi um super instrutor. Começou a levar a gente para algumas outras furadas. Então, tem o Pão de Açúcar em 1992. Teve a Sabolinha da Gávea, que foi a primeira vez que eu fiz o Paredão 15 de novembro. A gente pegou uma chuva torrencial no final. E mesmo com tudo indicando que a gente deveria ter descido, o Antônio falou, não, vamos lá, dá para ir. Aquele jeitão dele, para quem conhece, né? Descendente de portugueses. E fizemos gume num temporal mega sinistro. Eu estou até utilizando aí uma blusa dos 75 anos do CEB, que foi em 94. E foi uma aventura alucinante para mim. Eu, como criança, aquilo ali era o máximo. Eu não queria saber de jogar futebol. Não queria saber do que as crianças da época gostavam. E eu queria só saber de subir montanha. E aí o Antônio, nesse caso, ele foi um senhor e instrutor. Bom, foi passando o tempo. E claro que a vontade de você galgar degraus mais altos, né? Essa vontade é muito presente em quem faz montanhismo. E eu lembro que em 95 eu já estava guiando, com 12, 13 anos. Em 96 eu já estava guiando e guiando vias difíceis. Eu lembro de ter guiado a italianos de Quixute, com meus 13 anos. E em 96 eu pentelhei um pouco o Antônio. Ele também foi muito bacana nesse aspecto. Ele falou, cara, vamos conquistar uma via. E aí a gente foi ali para Inuã, no Morro dos Macacos. Essa foto é na parte de trás, né? É a face oposta da estrada que passa ali em Inuã. E é uma foto minha batendo o meu primeiro grampo. Mal sabia eu que eu ia bater milhares e milhares desses carinhas aí, montanhas afora, né? Eu gosto muito dessa foto, obviamente, porque foi meu primeiro grampo. Tem essa foto do Antônio um pouquinho mais embaixo batendo outro grampo. Na época a gente ainda, hoje em dia, tem a questão da furadeira, né? Vou falar um pouquinho adiante. Mas os grampos, as proteções fixas, né? Eram batidas na mão. Então a gente não tinha o artifício de uma furadeira. A gente não utilizava nem broca ainda na época. A gente utilizava um punho com uma talhadeira. Então era realmente maçante você conseguir fazer um furo, você conseguir posicionar. E foi uma via que ficou até bem interessante. Inclusive já nessa época, eu com meus 13 anos, eu lembro de ter guiado o Crux. E o Crux da via, inclusive, é imóvel. Então já foi uma coisa, assim, muito bacana. E a gente acabou dando o nome de Sônia Bugin, que é o nome da minha mãe. Então minha primeira conquista foi em homenagem a essa pessoa importantíssima aí na minha vida. Bom, legal. E de lá pra cá? De lá pra cá são 25 anos conquistando, 25 anos exatos. Já conquistei 23.692 metros de paredes. Já botei 3.385 proteções fixas. E foram exatas 347 vias completas, né? Tem alguns projetos e tal, mas completas mesmo tem essa quantidade. Então assim, é bastante coisa e eu espero aumentar isso aí. Vamos deixar a situação atual do mundo melhorar pra poder voltar pras paredes. Bom, legal. E por que eu falei isso tudo? Justamente pra gente voltar no porquê de fazer uma conquista. Primeiro porquê de fazer uma conquista, no meu entender, era o motivo dos primórdios. Por que você conquistava uma via de escalada? Pra alcançar com os cumes virgens. Vamos alcançar o cume do Deus de Deus. Vamos alcançar o cume, enfim, de determinada montanha. Então se não tivesse uma possibilidade de fazer por caminhada, era necessário a conquista de algum trecho de escalada, né? E obviamente que nos primórdios você tinha a questão de uma pessoa subir no ombro da outra, botar tronco e assim por diante. Na sequência, quando os cumes começaram a ser sistematicamente conquistados, veio uma segunda necessidade. Qual era essa necessidade? Criar uma linha mais estética. Justamente uma linha que não precisasse de um tronco, uma linha que não interferisse com a vegetação, uma linha que fosse tecnicamente mais complexa. E aí a gente entra, inclusive, no terceiro item, que é justamente aumentar o nível técnico da escalada. Obviamente que para qualquer esporte, não que seja uma regra, mas em geral, quem pratica um esporte, ele quer melhorar, ele quer fazer alguma coisa mais complexa. Por que eu disse que não em geral? Porque cada um tem o seu Everest. De repente tem um cara que é montanhista e para ele a maior felicidade do mundo é subir o mordaúrca, é fazer um paredão coloridos. E que legal, e que legal que ele faz, e que legal que ele se sente feliz. Então, assim, a gente também não pode taxar, o cara só faz aquilo ali, o cara só faz boulder, o cara só faz não sei o que. Não, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu Everest, como eu costumo falar, e que seja muito feliz. Mas em geral, as pessoas querem aumentar o nível técnico e com uma conquista, com conquistas cada vez mais complexas, você aumenta esse nível técnico. Outro ponto que é justamente galgar estilos mais complexos, aí isso pessoalmente, você quer passar de um estilo para o outro. Ah, legal, eu comecei como participante, fiz o meu curso básico, comecei a escalar umas vienzinhas mais difíceis participando, comecei a guiar, que já é um nível acima, legal, comecei a guiar usando material móvel, que já tem todo um tempero mais saboroso, e aí você quer um estilo mais complexo. E a conquista, de fato, bom, a gente tem os big walls, que também são muito complexos, mas em geral, uma conquista, mesmo uma conquista de uma via simples, ela tem diversos fatores que tornam aquele estilo bem complicado. Voltar ao tempo da escalada de aventura, isso é um dos grandissíssimos motivos para eu continuar conquistando hoje em dia, para basicamente eu conquistar. Antigamente, na época lá que eu tinha meus 12, 13 anos, que eu ia escalar com o Antônio, que a gente passava um monte de furada, tem história para dar e vender, qual era o grande barato, no meu entender? A gente não tinha guia, a gente não tinha internet, então, ah, vou ali no Wikiloc procurar a trilha GPS para chegar na base. Pô, vou pegar aqui o guia, com a foto da base, com os grampos marcados, eu já sei que eu vou ter que contar 5 grampos, ou 5 proteções, e vou parar numa parada dupla. Não existia isso. Simplesmente você entrava no mato, tinha algumas informações nesse âmbito. Os clubes foram muito importantes, porque eles tinham, eles detinham esse conhecimento, então as pessoas frequentavam mais os clubes, no meu entender, eles tinham uma dependência, de certa forma, porque era onde existia informação. Hoje em dia, você vai na banca de jornal e compra um guia da Urca, hoje em dia, você vai numa loja, você vai comprar o equipamento de uma forma super simplória, você vai no Wikiloc, você vai pegar uma coordenada GPS para chegar na base de alguma via, para fazer uma trilha, e isso não existia. Então, cada escalada era uma aventura, por mais simples que fosse. Dificilmente você tinha via com parada dupla, então você tinha que ficar muito preocupado com a corda, se vai dar ou não dá, você não viu o próximo grampo, será que eu vou, vou ter que afrancesar, não vou, vou parar numa bromélia. Então, mesmo uma escaladinha simples, na Agulhinha da Gávea, como a 15 de novembro, era uma senhora aventura, até para chegar na base e saber qual era a base de qual via que você ia entrar. Então, uma conquista me remete muito a esse tempo, e é algo que eu curto bastante, essa escalada de aventura, a incerteza. Bom, tem esse item 6 que eu botei, que pode parecer bolo, mas eu até acho que não é, a vontade de homenagear algo ou alguém. Então, uma conquista, quer queira, quer não, ela é algo que vai ficar marcado, talvez não para a eternidade, mas para um bom tempo. Então, eu quero homenagear minha mãe, quero homenagear, enfim, meu clube de futebol, você vai lá, conquista a via, você como conquistador tem o direito de colocar a nomenclatura que você quiser, recomendo que não botem nenhuma nomenclatura chula, acho que não pega bem, mas você pode homenagear. Tem uma grande amiga minha, a Ana Flose, que ela era louca para conquistar uma via e botar o nome de Ursinho Puff. Eu achava aquilo a coisa mais esdrúxula, mas é bacana, e eu até prometi para ela, ela foi morar fora e tal, mas ela voltando e tiver a oportunidade, a gente vai conquistar o Ursinho Puff, porque ela quer homenagear e isso é algo bacana. Ou, por último, insanidade. E essa insanidade, na verdade, eu traduzo por puro prazer. É complicado a gente colocar em palavras, para quem é montanhista, o que a gente sente quando a gente está escalando, quando a gente está caminhando, quando está batendo um facão, quando está batendo um grampo, quando passa veneno, quando acha que vai morrer, enfim, quando tem aquele temporal e, porra, o que eu estou fazendo aqui? Não tem como explicar, a gente sofre, somos seres esquisitos, então, esse nosso prazer é pura insanidade. Então, é um dos motivos e, certamente, esse é um dos meus motivos também para conquistar uma via de escalada. Bom, legal, então, eu me enquadro em algumas das alternativas anteriores, né? Ou eu sou louco, ou eu gosto de escalada de aventura, ou, enfim, qualquer, eu quero homenagear alguém. Legal, o que eu faço para conquistar uma via de escalada? Como que eu conquisto alguma via de escalada? Primeira coisa que vocês têm que entender é a diferença entre conquistar e equipar uma via. Conquistar, na verdade, esse termo conquistar é um termo que é muito próprio do brasileiro, a gente utiliza largamente esse termo, né? Fora do Brasil, dificilmente vocês vão ver alguém falando em conquistar, vocês vão ver first ascent, né? Que é a primeira ascensão, né? Mas o termo conquistar é muito próprio nosso. E a gente geralmente utiliza esse termo para quando você vai de baixo para cima, né? Então, você não tem nada em cima, você se equipa, enfim, vai fazer todos os procedimentos que eu vou falar daqui a pouquinho, vai subir, vai bater as proteções e vai progredindo aos poucos, né? De baixo para cima. Isso é o que a gente usa como termo de conquista. E a equipagem de uma via é quando você vem de cima para baixo. E aí muita gente me pergunta, pô, mas isso é antiético? Pô, que escroto, o cara vem de cima para baixo, batendo as chapeletas. De certa forma, sim, né? Dependendo da escalada, equipar uma via, você vir de cima, é uma coisa extremamente antiética. Mas em algumas situações, a equipagem de uma via não é. Ela é bem válida e às vezes ela é até necessária. Eu até botei essa foto como exemplo, inclusive todas as fotos, tirando aquelas das antiguidades, depois daquela foto minha batendo o primeiro grampo, todas as fotos foram feitas em vias conquistadas por mim. Enfim, depois eu vou falar onde vocês podem acessar, podem procurar, né? Tem um local que eu concentro todo esse acervo. Então, o que eu falar aqui, se ficar alguma dúvida sobre a linha, dá para ir lá e pesquisar. Então, essa via é uma via chamada Alzheimer. É uma via de 7C. Ela fica ali no Cantagala, é uma via curta, são 30 metros, se eu não me engano, ou 25 metros. E é uma via extremamente delicada, extremamente delicada. Ela tem umas agarrinhas que eu até imaginei que fossem quebrar. Por sorte, as agarras do Crux são sólidas, não quebraram. E, de baixo, eu ensaiei os lances e, quando eu comecei a ensaiar, eu vi que seria muito complicado parar no meio. Então, eu fiquei morrendo de medo de ter que subir, parar numa chapeletra, bater outra próximo, ou as proteções não ficarem na posição correta. Então, o que eu fiz? Existe uma via do lado, que também é a conquista minha, que faz um arco em cima, ela passa em diagonal. Eu botei uma corda de cima, ensaiei os lances com uma corda de cima, vi que era factível. Também não ia sair furando a parede e depois descobrir que não dava para fazer uma coisa tão curta. Então, ensaiei, fiz. Pô, legal, funcionou, deu. Eu botei as chapeletas numa posição bacana, com os movimentos ensaiados e, depois, guiei de baixo para cima, livrei a via, vamos dizer assim, guiando. Então, essa via, por exemplo, foi equipada, apesar da gente considerar também como uma conquista, mas foi uma via equipada. Ah, é antiético? Para algumas situações, não, como eu disse. Então, é uma via extremamente complexa, extremamente difícil. Geralmente, o que vocês vão encontrar na Barrinha, Campo Escola 2000, essas vias mais trash, vamos dizer assim, geralmente a pessoa, ela vai trabalhar muito a via antes dela proteger e fazer de baixo para cima, guiando. Então, existe essa pequena diferença que eu acho importante que haja o conhecimento. Legal, sobre essa diferença, outra coisa que é muito importante a gente discutir, o direito autoral. O que é esse direito autoral que eu tanto ouço falar e, na prática, como é que funciona isso? Bom, quando você conquista uma via, para quem já teve essa oportunidade ou para quem vai ter essa oportunidade, espero que muitos de vocês tenham, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito única, porque talvez, se você fosse para a mesma conquista, um dia depois, você conquistaria de uma forma diferente. Você está num momento único naquele dia, então você acaba expressando esse momento que você está naquela conquista, seja botando lances mais longos, seja protegendo mais, seja fazendo horizontais, pegando aderências, enfim, você escolher uma linha da via, o local onde você vai fazer a parada. Então, assim, é um mundo completamente novo, é uma tela em branco e você vai fazer uma pintura, você vai criar uma obra de arte. E essa obra de arte, enfim, para quem tiver a oportunidade de conquistar uma via, vocês vão entender como que isso é muito pessoal e como que isso é muito bacana para quem está fazendo. E aí, poxa, legal, eu tive todo o trabalho, vocês vão ver durante a palestra aqui, é um trabalho homérico e aí você vai ter todo um trabalho, você vai gastar dinheiro, você vai gastar seu tempo e aí vai alguém ali. E depois que você conquistou, daquela forma que você, sabe, pintou na parede, vem alguém ali e troca, arranca um grampo, bota um grampo, né, sai atropelando de proteção, enfim, é, assim, é o extremo do antiético, ao meu ver. Ah, legal, mas, pô, o cara conquistou uma via que é muito exposta, tem um grampo a cada 50 metros. Tá bom, se você não tem capacidade de guiar aquela via que é mal protegida, entre aspas, que tem a proteção longa e é um quarto grau, então que você treine muito antes de uma vez terceiro grau, faça outras vias expostas terceiro grau, até que você eleve o seu nível e vá nela. Ou, simplesmente, escolhe outra via da mesma graduação, no local próximo. Você não é obrigado, ninguém bota uma arma na sua cabeça, vai repetir aquela via. Não, você vai porque você quer. Se você não quiser porque aquele estilo de proteção não te apetece, procura outra que te apeteça. Ou, não, eu quero muito fazer aquela via. Treina, treina bastante e eleva o seu nível. A gente não pode diminuir o nível da escalada para você, mas sim elevar o seu nível para que você realize aquela escalada. Isso não seria muito simples, vamos botar uma escada em todas as vias. Todo mundo pode acessar tudo, todo mundo pode subir qualquer via, qualquer lugar e aí por diante. Então, assim, essa pasteurização que poderia existir, ela é muito nociva, né? É o que a gente chama da pluralidade de estilos. É bacana você ter vários tipos de estilo. Tem pessoa que gosta de via protegida, tem pessoa que não gosta. E que bom que a gente tem tipos de escalada para todo mundo, né? Isso, certamente, não vão faltar vias no estilo que te agrada. Ok. Beleza. Então, eu já sei do direito autoral, eu já sei o que é uma conquista, o que é uma equipagem. Tá, e como é que eu começo a pensar em conquistar uma via? A primeira questão de todo conquistador é escolher a linha. O que você vai conquistar? Aonde você vai conquistar? Perdão. Primeira coisa é você, obviamente, achar a linha. Então, você está andando de carro, passou na beira da estrada, caramba, tem uma parede linda ali, eu vou conquistar naquela parede. Pô, bacana. Aí você vai e a primeiríssima coisa, existe algum impedimento para eu conquistar naquela parede? Se tem uma unidade de conservação, se tem algum seminário de mini impacto que determina que não deve se conquistar de determinada área até determinada área. Você vai ver se aquilo ali é uma área particular. Então, você vai tentar, se for uma área particular, você vai entrar em contato com o proprietário, vai conversar, vai ser o mais gentil possível, vai explicar sobre o montanhismo, vai explicar que não somos um bando de doidos. Bom, até somos, mas somos doidos do bem. Então, toda essa aproximação para você ver se é permitido ou não, ela é importantíssima e certamente é a primeira preocupação que qualquer pessoa tem que ter. Explico. Hoje em dia, as federações, um dos grandissíssimos trabalhos que as federações têm é a liberação de acesso. E essa liberação de acesso, ela é bloqueada por diversos fatores. Ou por causa de um parque Fortaleza, que tem um gestor que quer proteger aquilo de qualquer maneira e entende que um montanhista, ele vai degradar, enquanto que, na verdade, ao contrário, o montanhista acaba servindo para uma vistoria, enfim. Existem, não vou entrar também nesse mérito. Para proprietários, o conquistador, quando ele está indo pela primeira vez em uma montanha, por exemplo, que não tem escalada, ele tem a função de mostrar que o montanhismo é uma coisa bacana para aquele proprietário passar a permitir o acesso e fazer esse canal entre montanhistas e o dono da propriedade, para que seja sempre uma relação benéfica para os dois, para que a gente não perca esse acesso. Então, muitas vezes, a pessoa vai conquistar, sai entrando, não fala com o proprietário, o proprietário se irrita, cerca, proíbe. Então, essa verificação do impedimento é muito importante. Outros impedimentos também, questão de segurança e tudo mais, mas aí é inerente do Rio de Janeiro. A gente acaba meio que antenado para essas coisas também, né? Existem áreas que são de propriedade do Exército, então também tem que conversar com quem domina aquela região. Mas, enfim, aí eu não vou me estender muito nessa questão. Aí já falei, pedir autorização prévia quando for o caso, dentro de um parque ou para um proprietário. Quando você escolhe a linha, você tenta pegar o caminho mais natural possível na rocha, então, de repente, você não vai fazer uma linha reta, você vai fazer uma linha que começa reta, mas aí você vê um platôzinho que vem para a direita, aí você vê uma fenda que vai para a esquerda, aí você vê uma churreira que vai reto, mas depois... Então, escolha um caminho natural. A via fica mais gostosa. Apesar de você ter um pouco de arrasto e tal, você conseguir escolher um caminho em que as paradas sejam em platôs, pô, maravilha! Então, tem essa escolha do caminho natural da pedra. Mantenha distância da vegetação, inclusive para o rapel. Então, quando você faz as paradas, você também imagina para onde a corda vai ser direcionada quando houver a descida, se for para o rapel. Então, você também tem essa preocupação. Não interfere com outras vias. Dependendo da parede, você botar uma via do lado da outra, uma parede muito extensa, você botar uma via uma do ladinho da outra é algo meio esquisito. Se for uma parede curta, uma falésia, aí você bota ali uma do lado da outra. Agora, uma parede longa, você mantém uma certa distância. Conheceu o local previamente, ou seja, escalem pela região, se existirem outras vias. Você, às vezes, está entrando em uma via e acaba criando uma diagonal que vai impactar em outra via, ou você acaba criando uma variante que é completamente medíocre, sem necessidade. A questão da ética, respeitem os projetos já existentes. Ou seja, eu comecei um projeto, eu não vou entrar aqui, bater dois grampos, a parede é maravilhosa, quero dominar tudo, quero garantir que eu vou conquistar tudo. Aí, entro ali, bato dois grampinhos, desço, vou para o lado, bato dois grampinhos, desço, vou para o lado. Cara, isso é completamente antiético. Começa o teu projeto, termina o teu projeto, vai para o próximo. Não deixe projetos abertos. Ah, mas Pedro, você não tem nenhum projeto aberto aí? Tem, óbvio que tem. Tem diversas situações em que você começa um projeto lá em Minas, eu não moro em Minas, comecei o projeto, começou a chover, desci, não tenho mais como terminar naquela época, ele vai ficar aberto e vai ter que esperar uma situação para fechar. Ah, comecei a abrir uma via num local que estava tranquilo e foi dominado pelo comando vermelho. Eu não vou lá terminar aquele projeto enquanto eu não tenho a certeza que aquela área está segura. Então, obviamente que existem locais em que podem existir projetos não finalizados, por motivos diversos, mas o ideal é que você finalize-os. Reinaldo comentou aqui, lembrando que existe uma lei no estado do Rio de Janeiro que determina o acesso passando por áreas particulares. Perfeito, muito bem lembrado. Na verdade, isso foi uma vitória grande do montanismo, só que na prática a gente sabe que não funciona dessa forma. Essa lei, o que ela determina? Que os proprietários que têm montanha dentro do seu terreno, eles têm no mínimo que criar uma servidão para que os montanhistas acessem aquela montanha, independente de ser cobrado ou não. E isso o proprietário pode sim. Ah, mas o cara cobra. Sim, o cara tem direito, o terreno é dele. O que ele não pode é proibir o acesso. Mas, óbvio, que eu também não vou chegar para um cara, para um proprietário, que começa... Eu não vou chegar e falar, ó, meu irmão, aqui, está aqui a lei, você vai ter que deixar ela passar porque é obrigatório. Não, você vai conversar, pá. Você só vai usar esse artifício muito lá na frente e mesmo assim não recomendo que pessoa física faça isso. Quando for o caso, traz para uma federação, leva para um clube, e aí, em uma esfera um pouco mais elevada, a gente consegue ter um diálogo mais coerente para tentar liberar algum acesso. Tá? Bom, vamos lá. Com relação à escolha da linha, eu peguei essa parede de exemplo, é uma parede principal, setor central lá de Ferros, em Minas, para quem não conhece essa região. É um lugar simplesmente alucinante de escalada. Agradeço muito ao amigo Tonico Magalhães, que é proprietário dessas terras, e ele é um grande entusiasta, enfim, é um dos grandes conquistadores do Brasil, e ele fica super feliz quando vai alguém lá. Já fui para mais de dez vezes, apesar de ser longe, é um lugar que eu tenho enorme prazer, já passei carnaval, virada de ano, enfim, é um lugar sensacional. E esse exemplo que eu peguei, ele mostra essa linha 9, que é uma via chamada pé de pano, e é muito interessante, porque ela começa bem retinha, tem um iniciozinho diagonal, aí ela vem bem reta numa churreira incrível, e do nada ela dá uma guinada para a direita e volta para a esquerda e termina a via. Você fala, caramba, que doireira, por que o cara não seguiu reto lá para cima, né? E aí, eu botei uma foto um pouco ampliada, exatamente naquele ponto. Então, vocês percebam que eu venho reto numa churreira, de fato, a churreira, ela começa a morrer para cima, mas eu encontro uma fenda muito perfeita, muito perfeita. E aí, existe uma enfiada inteira feita em móvel, que é essa diagonal para a direita, sobe mais um pouquinho, volta para a esquerda, e existe a parada. Então, assim, eu poderia ter seguido reto, continuado batendo proteção fixa, mas, caramba, aquela fenda estava muito maravilhosa, estava chamando, por que não, né? E ficou uma via muito bacana. Então, existe isso, né? Você não necessariamente tem que seguir um caminho reto, ah, eu vou traçar uma linha, porque vai ser mais rápido de chegar. Não, trace o caminho mais bonito, né? Essa conquista foi em 2012, com a Maria Fernanda, né? Pô, uma via que vale a pena, quem for para Ferros e tiver a oportunidade. É uma via tranquila, terceiro com quarto grau. Essas passadas em móvel, são passadas segundo sub, terceiro grau no máximo. Então, assim, é fenda super sólida, vale a pena. Bom, legal. Escolhi a minha linha, vi que não tem impedimento. Agora, eu vou escolher o estilo. Qual o estilo que eu vou usar? Estilopino ou estilo tradicional? Estilopino, apesar da gente não ter Alpes aqui, basicamente é você subir fixando cordas, né? Então, subir 50 metros, fixei uma corda. Subir 100 metros, fixei uma segunda corda. E assim por diante. Depois, eu posso rapelar, deixar as cordas fixas lá. E quando eu voltar, eu vou subindo nas cordas fixas e continuo a minha conquista. Ou, eu vou no estilo tradicional, que é o estilo mais corno. É quando você faz múltiplas investidas sem as cordas fixas. Ou seja, subir 100 metros no primeiro dia de investida, rapelo tudo, volto para casa. Quando eu voltar para terminar aquela via, eu vou ter que escalar aqueles 100 metros e daí prosseguir para terminar a conquista ou para subir mais algum lance e assim por diante nas várias investidas que eu for fazer. Basicamente, a diferença entre os dois é que um, você vai ter que carregar um monte de corda e você tem que deixar a corda fixa na parede. Sabe-se lá quanto tempo. Você vai demorar para voltar. Vai que você pega um pedido de chuvas, a corda vai estar lá pegando chuva. Então, basicamente, são cordas que você vai ter próprias para isso. Eu só tenho algumas aqui que eu sei que são basicamente para usar como corda fixa. Não vai ser a mesma corda que eu vou usar depois para uma escalada em livre. E aí você tem a logística. Dentro de uma conquista, certamente... Opa, vamos lá. Antes da logística, Anabel comenta essa via justamente foi cruzada por outra também sua e pergunta mas e quando cruzar via de outra? Então, boa pergunta, Anabel. Eu confesso que eu não lembro de ter cruzado essa via. Eu lembro de ter conquistado uma via que chega no final da horizontal dela. Eu não passei depois dela. Então, na verdade, o que eu conquistei nessa via especificamente foi uma variante. Eu sei que tem uma via... Porque essa linha não existe ainda lá no croquis. Mas existe essa via 9 e a via 10. A via que eu conquistei, ela pega essa parede branca entre as duas linhas. Pode não parecer, mas é um espaço enorme. Essa parede é bem grande. E aí, ela pega essa linha branca entre as duas e junta lá em cima em determinado ponto. Mas, enfim, aí foi uma variante por conta de uma característica dessa parede. Mas, mesmo que não fosse, mesmo que eu tivesse encontrado com a minha via, cruzado ela e terminado em outra linha, aí vai muito das características da escalada. Eu posso, por exemplo, ter uma parede que é muito parecida que não vai agregar demais ter aquela variante ou não vai agregar demais ter aquela linha cruzando. Não vale a pena. Agora, se eu vejo, caramba, ali tem uma churreira, tem uma sequência de buracos, tem um lance que vai ficar muito maneiro, aí você coloca. Desde que a parede comporte isso e você mantém essa distância razoável de uma linha para a outra. Aí foi o caso, tinha uma distância bem expressiva de uma para a outra e essa parede branca aí tem uns buracos muito bacanas. Começa na aderência, vai para uns buracos, então valeu. Tudo bem, a via era minha. Se fosse a via de outra pessoa, mesma coisa. Eu não tenho também que não posso cruzar a via de outra pessoa. Você pode, sim, desde que seja algo coerente. Obviamente, você não vai cruzar a via de outra pessoa enchendo de grão para aquele lance, porque você vai acabar intermediando a via da pessoa. Então, o ideal é que você venha de alguma direção, use alguma proteção dessa via que já existe, passe dessa proteção numa linha diferente da que essa via já existente faz e continue a sua proteção. Não é tão ideal você ficar cruzando vias, mas pode acontecer. Então, se for dessa forma, que seja uma linha que valha muito a pena e que você faça o distanciamento coerente para que elas não se confundam. Existe até um caso interessante de uma via chamada Gato por Lebre, uma via do André Ilha, lá na Serra do Cipó. E ele conquistou essa linha completamente imóvel. É uma via muito bacana. Eu lembro de ter feito ela na primeira vez que eu fui por lá na Serra do Cipó. e logo depois veio alguém... Ah, a história. O André depois pode até contar melhor que, enfim, foi com ele. Mas, basicamente, conquistava uma via do lado, em proteções fixas, não passa pela fenda, mas você, na fenda, esticando o braço, você costurava as proteções fixas do lado. Ou seja, você simplesmente matou uma via que era imóvel. Então, isso é um caso extremo, é um caso absurdo, que deve, a todo custo, ser evitado. Depois o André conversou com o pessoal, ele disse que parou a via, ficou aquele, pô, foi mal entendido, enfim. Eu sei que teve algum bafafá, mas, no final, acho que tudo foi resolvido. Mas esse é o tipo do caso que você tem que evitar a todo custo. Eu não vou criar uma via que vai interferir na linha da que já existe, que vai aumentar a proteção, que vai me permitir proteger ali. Enfim, então, essa é a ideia de manter uma linha separada da outra, tá? Espero que tenha respondido. Carozino comenta da Aperitivo e Infinita Highway. Ah, Carro, bacana você estar assistindo, obrigado aí pela presença honrosa. Então, a Aperitivo e a Infinita Highway são vias que estão em uma parede gigantesca, gigantesca. A Aperitivo, ela veio depois da Infinita. A Infinita, para quem não conhece, é uma via de uns 800, 700 metros, enfim, não lembro a metragem correta, mas é uma via que é praticamente toda em diagonal, é uma via bem difícil, tem uma exposição alta. E a Aperitivo foi uma via conquistada a posteriori, que inicia à esquerda da base da Infinita Highway, no escalavrado, não lembro se eu comentei, mas são vias no escalavrado, para quem conhece, é uma parede muito grande. E aí, a Aperitivo, ela começa praticamente reta, ela vai quase reta do início ao fim, e ela cruza com a Infinita Highway, mas ela cruza uma parede tão gigante, e quando ela cruza, ela utiliza uma proteção da Infinita, e ela vem tão reto de baixo, e segue tão reto para cima, que quem está fazendo a Infinita tem a nítida percepção que não é a sequência dessa via, e quem está fazendo a Aperitivo também tem a nítida impressão que a Infinita não faz parte daquela via que ele está fazendo, principalmente pela distância das proteções da Infinita, que são um pouco mais longas, e pela dificuldade da via, e você tem um croquia, você está ali vendo, mas é um ótimo exemplo de uma via que cruza a outra, e que não interfere em absolutamente nada, elas coexistem de uma forma muito bacana. Bom, aí vem a logística, a gente tem basicamente o que levar, o que levar é complicado, eu vou entrar daqui a pouquinho no que levar, é bastante coisa, então não vou me estender aqui, quantas pessoas? Ah, vou fazer uma conquista curta, não preciso de muita gente, não, vou fazer uma conquista longa, vou fazer uma conquista de um big wall, cara, vou precisar de muita gente, porque eu vou precisar de gente carregando equipamento até a base, vou precisar de gente, de repente, que vai me resgatar no cume, para levar uma comida, para pegar peso, ou simplesmente uma conquista, sei lá, de 200 metros, se eu levar quatro pessoas, vai ser muita gente, vai atrapalhar, de repente leva três, porque enquanto duas estão conquistando, a terceira está rebocando equipamento, então essa logística de quantas pessoas também tem que ser muito bem definida, eu não vou dar um cálculo aqui exato para vocês, fato é que eu particularmente gosto muito de conquistar só com duas pessoas, eu acho que a coisa fica dinâmica, obviamente com duas pessoas, as duas pessoas vão se desgastar um pouco mais, mais no manuseio de equipamento, na quantidade de cordas, na quantidade de vezes que você vai ter que dar segurança, quantidade de cordas para a terceira pessoa de um variar, em vez de dar segurança, acaba sendo uma, para mim, é uma logística melhor duas pessoas, com três, em geral, as pessoas gostam de conquistar com três por causa disso que eu acabei de falar, uma pessoa está dando segurança enquanto a outra está conquistando, a terceira pessoa está rebocando material, está desmariando, está preparando alguma coisa, enfim, então tem essa facilidade da terceira pessoa. A questão de acampar na base ou não, dependendo do tamanho da via ou da complexidade, você vai precisar passar mais de um dia na parede, então você pode acampar na base ou você pode dormir na parede, se for dormir na parede, vai ter platô, você vai usar uma rede que é mais leve, vai levar um porta LED, que apesar de ser mais pesado e desengonçado para carregar, ele é extremamente confortável, extremamente confortável, é a cama de casa, mas enfim, é bem mais confortável que dormir num platô e dormir numa rede, então vale a pena carregar esse peso, vou passar tanto tempo assim na parede, tenho esse dinheiro para comprar uma porta LED, então isso tudo também tem que ser pesado. Particularmente, a ideia, dependendo da conquista, de dormir na base, eu acho que é um grande atrativo, você não tem que ficar achando lugares para dormir em cima, óbvio que isso vai depender do tamanho da via, isso vai depender de onde você está, enfim, aí engloba a linha que você está conquistando, engloba uma série de fatores, mas quando você pretende fazer uma conquista um pouco mais longa e sabe que vai precisar de mais de um dia, eu acho que dormir na base é mais, para mim, é mais benéfico, porque você não precisa levar equipamento para dormir para cima, você não precisa levar um fogareiro para cima, você não precisa ficar levando tanta água para cima, óbvio, no dia seguinte você tem todo o trabalho de fazer uma ascensão numa corda fixa para chegar no último ponto que você atingiu, então isso também tem que ser pesado. Encordar ou não a parede? Vou deixar a parede encordada, por exemplo, naquela de múltiplas investidas, se eu deixar uma corda lá, obviamente aquela corda não vai mais poder ser utilizada para escalar em livre, eu vou continuar usando essa corda para a corda fixa de outras conquistas ou vou usar ela como pedra, vou cortar e vou usar para trilha que eu preciso fazer um manejo, enfim, é uma decisão, poxa, não, um lance é muito difícil, eu prefiro deixar encordado que da próxima vez que eu voltar aqui eu vou ali com um jumarzinho ou com um prussique, aí isso depende da pessoa, obviamente que um jumar é muito superior, mas, ah, não quero gastar dinheiro com um jumar, tem um prussique, você vai lá, faz um prussique, ou um marchar qualquer, no alto blocante, você vai lá e faz a ascensão na corda de uma forma mais simples do que se tivesse que escalar de novo aquele lance e te facilita a vida, mas tem o lance de você deixar a corda na parede, né? Outro item interessante é você carregar o equipamento ou rebocar, geralmente quando eu conquisto, eu gosto muito de carregar o equipamento, conquistei, bom, estou com um projeto com o Arthurzinho, com o Júlio Mello, que eles ficaram até meio espantados, né? Eles foram subindo mais leves, não sei o que, eu falei, não galera, deixa que eu carrelo, e eu fui com a mochila bem pesada, assim, eu tenho horror a rebocar equipamento, óbvio que tem situação que não tem como, você está ali com a mochila com 60 quilos, né? Um haul bag, você não vai conseguir levar isso e escalar nas costas, mas, quando é uma conquista mais curta, quando é uma conquista um pouco mais simplória, eu prefiro estar com peso nas costas, e espalhado na cintura, você tem um equilíbrio muito maior quando você espalha esse peso pela cintura, do que ficar fazendo o reboque de equipamento, mas, em determinadas situações não tem como, você vai ter que rebocar, você vai ter que ter uma retinida, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Por óbvio, quanto a água e comida, né? Ah, vou fazer uma conquista de uma parede de 30 metros, pô, não tem nem o que discutir, cara, tem, bom, uma parede de 30 metros escalada em livro, né? De repente tem uma parede de 30 metros em artificial móvel, que vai demorar 4, 5 horas para ser conquistado, mas, numa situação normal, que você vai conquistar uma linha curta, você não tem tanta preocupação, não, eu vou passar horas na parede, eu vou passar uma noite na parede, pendurado, tá, quanto de água você vai levar, quanto de comida, isso também é uma coisa muito pessoal, tem gente que bebe muita água, tem gente que bebe pouca água, tem gente que come muito, tem gente que come pouco, óbvio, que quando você vai para a parede, você vai para a montanha, você naturalmente vai ter que reduzir essa quantidade natural, normal que você come e bebe, né? Mas você tem um limite mínimo para que o teu corpo funcione, então, obviamente que, ah não, beleza, não vou levar comida, vou passar 2 dias sem comer, pô, 2 dias sem comer, escalando, batendo grama, carregando peso, você vai pifar, então, não vale a pena, né? E aí você tem diversos tipos de comida, ah, vai passar a noite na parede, comida leofilizada, leva barrinha, leva, enfim, tem várias comidas mais leves que você pode levar, ou, vou dormir na base, pô, tem um monte de gente que vai me ajudar a carregar equipamento, beleza, leva uma feijoada, entendeu? Espetáculo, você vai passar uma noite maravilhosa na base, vai comer bem, se não passar mal no dia seguinte da feijoada, mas, enfim, vai comer bem, e no dia seguinte você vai estar inteirão para conquistar, então, tudo isso tem que ser medido, né? Fica de pessoa para pessoa, mas é um ponto que tem que ser muito bem pensado. Bom, e aí, etc, são várias outras coisas que eu vou esmiuçar agora. Bom, ponto importanterésimo, seja ético, seja ético, quando você vai fazer uma conquista, por incrível que pareça, você está num perrengue tão grande, que, às vezes, é até fácil você pensar em ser antiético, né? Então, você está ali, aquele perrengue, já desesperado, cansado, aí você está naquela fendinha, putz, ah, que se dane, vou bater uma proteção fixa aqui, porque eu já estou com a cabeça estressada para caramba, e que se dane. Isso é um problema. Por quê? Porque, é o que eu falei, a conquista te estressa muito. Então, quando você está muito estressado, você está vulnerável a ceder para alguma atitude que não vai ser uma boa prática. Então, tenha a cabeça sempre no lugar, pensem, respirem, se acalmem. Então, primeiro ponto, usa material móvel sempre que possível. Viu aquela fendinha? Porra, a fenda é sólida, não é uma fendinha marginal, porra, bacana. Dá para proteger, para fazer uma proteção de progressão, e não uma proteção, se for uma proteção artificial, ok, mas se for uma proteção de progressão, para uma escalada em livre, que tiver que aguentar uma queda, você percebeu que aquela fenda vai suportar? Bacana, usa a proteção móvel. Quando, vou ter grampos para tornar a via mais segura, na verdade, grampos não, proteções fixas, como um todo, para tornar a via segura, nada mais. Você não precisa pegar e botar uma proteção fixa de um em um metro, às vezes você não está nem tornando aquela via segura. E vou dar um bom exemplo disso. As vias em que a gente tem o maior índice de acidentes do Rio de Janeiro são o CEP, disparado, e ali na Babilônia, o Ricardo Prado, se não me engano, perdão, Ricardo Prado, é uma via extremamente retrogrampiada, é grampo, chapeleta, a cada meio metro, aquele paliteiro, e é uma via que tem um lance de quinto grau, quarto sup, não é uma via extremamente fácil, é uma via que tem uns lances complexos, mas ela é muito bem protegida, entre aspas. E aí, o que acontece? As pessoas que estão começando a guiar, elas olham para essa via, que não tem uma graduação tão baixa, e falam, caramba, eu posso cair de qualquer ponto, que não vai dar problema. E se enganam, cada queda é uma queda. Já teve gente lá de cair meio metro, bater com o pé no grampo, e ficar com o pé pendurado por um tendão, e sangue jorrando para tudo que é lado. Entendeu? Então, assim, não é porque aquela via é extremamente bem protegida, é bastante grampeada, com proteções fixas, que ela vai ser segura. A segurança está, na verdade, no treinamento que o escalador faz para poder encarar aquela escalada. Salinas, Três Picos, por exemplo, Três Picos tem aquela fama das vias expostas, e de fato são expostas. Cara, quantos acidentes vocês já ouviram falar, em Três Picos? Pouquíssimos. A gente tem uma morte em toda a história de escalada de Três Picos, e mesmo assim foi por hipotermia, não foi por uma queda, não foi... Então, por quê? Porque quando a pessoa vai escalar em Três Picos, ela vai se preparar muito, ela já vai chegar ali bem ciente do que ela vai enfrentar, já vai ter treinado bastante para enfrentar aquilo, então ela pode entrar na via de sexto grau, porque ela vai estar muito bem no sexto grau para não cair. e mesmo que ela caia, tem lá uns grampinhos para poder tornar a via razoavelmente segura. Então, essa ideia de que proteção próxima garante a segurança, ela é muito errônea e ela não deve, óbvio, para um grampinho perto que é bom para caramba, mas não pensem que isso torna a via mais segura. Se é alguma pergunta... Tá. Escalar em livre sempre que possível, ou seja, eu não vou pegar uma costão dos coloridos e sair batendo uma proteção atrás da outra e fazer em artificial uma rampa de segundo grau. Então, tentar sempre escalar em livre. Se for um artificial, menor número possível de furos. Um artificial móvel, obviamente, você vai utilizar material móvel que você coloca e tira, mas se precisar fazer furo, que seja o menor número possível, seja para grampo, chapeleta, parafuso ou clife de buraco. Ok? Legal. E aí, a gente já sabe que tem que ser ético, já sabe como escolher a nossa linha, já sabe de algumas preocupações e aí a gente vai para os equipamentos e de fato, assusta. Obviamente, isso aí, tudo que eu estou mostrando não é para uma conquista normal em rocha, isso aí foi equipamento usado para uma conquista feita ali no Chile, divisa com a Argentina, numa parede bem próxima ali do Aconcagua, foi uma conquista bem bacana, vou falar um pouquinho dela depois, mas assim, vocês vão ver que é um mundo de equipamentos, tem equipamento de bivac, tem equipamento de gelo, tem equipamento de conquista em rocha, tem chapeleta, tem, enfim, piolê, crampom, capacete, bota dupla, duas cordas e assim por diante. Então, às vezes, tem conquistas que vão demandar uma quantidade absurda de equipamento e aí, o grande barato é você saber dosar, vontade que você tenha de levar três vezes isso daí, porque você pode precisar de alguma coisa e às vezes você não vai poder carregar tudo, então você tem que saber dosar o que você vai levar e saber utilizar o que você tem em mãos. Só um segundo, galera. Bom, e aí a primeira questão que vem à cabeça quando você pensa em equipamento de conquista é qual proteção fixa que eu vou usar. Eu não vou entrar no mérito do que é melhor ou que é pior ou do que é correto ou que é errado, não tem, assim, sinceramente, para quem me conhece sabe que eu sou um fã incondicional dos grampos, mas ultimamente tenho utilizado chapeletas por também outros milhões de motivos e aí eu acho que isso é a cargo do conquistador e explico, se eu quiser conquistar usando grampo de cabelo eu vou conquistar usando grampo de cabelo. Isso é uma prerrogativa do conquistador. Obviamente que eu não indico a ninguém conquistar grampo de cabelo, usar grampo de cabelo, não recomendo usar abridor de garrafa, não recomendo usar algum equipamento que não seja desenvolvido para tal. Então a gente sabe que o grampo ele é desenvolvido para tal, achar que ele é desenvolvido para tal, cada um com a sua particularidade e que o conquistador escolha da melhor forma possível conhecendo prós e contras de cada um. Apenas uma, algumas colocações que eu vou fazer com relação aos dois. é, o grampo, ele tem aquela indiscutível facilidade de poder ser laçado o que na verdade não é nem uma característica boa, vamos dizer assim, mas para quem está no perrengue é maravilhoso poder pisar no grampo, poder laçar, geralmente ele tem um olhar o que é mais confortável para passar o grampo em uma corda e assim por diante. Mas, é um equipamento que não é certificado, que não tem, todos os testes que a gente tem até hoje, enfim, eles mostram que esse grampo que a gente utiliza ele não chega a uma carga determinada pela UIA. Então, tenho isso em mente. Ah, mas ele não é seguro? Cara, na boa, a gente usa, o grampo P é uma invenção brasileira, a gente usa há mais de 100 anos e até hoje a quantidade de acidentes é muito pequena e são situações bem específicas e, então assim, eu acho que melhor dar uma pesquisada para entender isso daí, não vou fazer a caveira do grampo porque eu gosto, mas também vocês têm que entender que existe a chapeleta que é um material que atinge a norma UIA, que é de uma colocação talvez mais fácil e, enfim, é... cara, eu não sei, é complicado falar sobre isso, eu sou fã dos dois, gosto demais do grampo, gosto demais da chapeleta. O único ponto que esse é muito importante, grampos de aço inox já caiu em desuso, então para a galera que hoje ainda pensa ah, grampo de aço inox, vou bater a beira-mar, que é a última maravilha criada... Não, há muito tempo a gente já sabe que o grampo de aço inox ele tem alguns problemas conceituais, ele pode ter uma corrosão intragranular que a gente já viu algumas vezes ocorrendo, então, se for utilizar grampo, grampo de aço carbono 1020, também não adianta usar aço carbono 1040, que é um aço mais duro que provavelmente vai quebrar sem aviso, então tem uma certa especificação, então, cara, quer usar grampo? Pesquise, estude e veja como se usa um grampo, bacana. Quer usar a chapeleta? Idem, pesquise, estude e veja como funciona, tá? Vamos passar essa aqui. Opa, vamos lá. A Valesca comenta acho que os seminários de mínimo impacto são um excelente caminho, realizados sempre para cada localidade e para cada realidade. Valesca comenta embaixo que tento há cinco anos organizar uma Serra do Cipó, pois aqui o diálogo se mostrou urgente. Legal, Valesca. Obrigado pela participação. Então, realmente, os seminários nem sempre são fáceis de serem, de acontecerem, né? Você aí com a Femeng, eu entendo que tem alguns leões para matar todo dia. Um seminário na Serra do Cipó, eu acho que seria bem interessante, né? Entendo que tem algumas conquistas acontecendo por aí, a coisa está meio acontecendo, não vou dizer desenfreadamente, mas tem tido um boom e é um local que é histórico para nós montanhistas, né? Um senhor polo de escalada inóvel, um senhor polo de escaladas esportivas, então é um lugar que tem que ser dado a devida atenção. Se eu não me engano, houve um seminário, inclusive esse que o André Ilha questionou sobre a gato por lebre, né? E tudo mais, mas isso tem anos e anos e anos, né? Então, se precisar de ajuda, depois a gente conversa em off e o que eu puder ajudar, a gente pode tentar organizar esse seminário. E de fato, o seminário entra naquele primeiro quesito, for escolher a linha, essa linha está dentro de quê? De uma unidade de conservação? Tá, deixa eu pegar o plano de manejo. Ah, me peguei o plano de manejo? Bacana. Deixa eu ver se tem algum seminário de mini impacto. Pô, tem seminário de mini impacto. Deixa eu ler de cabo a rabo. A Urca, por exemplo, tem um seminário de mini impacto. Você tem lá aonde dá pra conquistar, aonde não dá. Três Picos tem, enfim, diversos outros lugares existem seminários. Então, é muito importante que você se informe do que foi determinado ali, mesmo porque se você infringir alguma característica daquele seminário, você está sendo antiético, você pode criar um problema gigantesco com aquela unidade de conservação e diversos outros pontos. Bom, vamos lá. Eu estava na parte de grampo versus chapeleta e aí um pouco mais sobre equipamentos. A gente tem, além da proteção que vai ser utilizada, lembrando que preferencialmente é proteção móvel, se não der pra ser proteção móvel, você vai escolher entre chapeleta, grampo e assim por diante. E aí, na sequência, você vai pensar em como que eu vou colocar essa proteção na parede. primeiro, você vai ter que ter um dispositivo pra furar a parede. Então, eu tenho aqui um punho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas existe esse carinha daqui, é um rock pack da Petzl, existem punhos de fabricação nacional que funcionam muito bem, tem punho da conquista, enfim, eu uso esse aqui da Petzl, eu acho ele muito bacana porque ele é bem leve e deixa eu abrir aqui rapidinho a imagem. vocês vão ver aqui que ele é bem pequenininho, ele cabe certinho a mão, tem uma boa proteção pra marretada porque inevitavelmente você vai marretar tua mão quando você está batendo grampo à moda antiga. Ele tem um sistema rápido de encaixe pra broca, ele aceita brocas SDS, então essas broquinhas de encaixe rápido que são as SDS, você consegue encaixar aqui dentro de uma forma bem rápida e fazer a troca dessa broca, ela tem uma alça que é justamente pra ficar na tua mão pra evitar que isso aqui caia enquanto você está batendo e um macete pra quem vai bater uma proteção, pra quem vai fazer um furo pra uma proteção fixa na mão é como você vai bater isso. Explico. Tem muita gente que gosta, aí eu vou entrar logo na marreta, eu tenho uma marreta um pouco mais pesada que eu geralmente uso pra botar grampo pra dentro, é uma marreta da Black Diamond, ela tem pouco mais de meio quilo, deve ter uns 570 gramas, o que pra muita gente já é considerada uma marreta leve, ainda é considerada uma marreta leve, tem gente que usa uma marreta de 800 gramas, 1 quilo. Eu particularmente gosto muito dela pra grampo porque pra botar pra dentro ela tem um peso bom, mas na hora de bater e fazer o furo eu acho ela já muito pesada. Tem gente que gosta do aporradão, aporradão, aporradão. O meu macete pra fazer um furo na mão é usar uma marreta levinha e dar pancadas subsequentes muito rapidamente e rodar sempre. A minha mão que fica o punho sai mais cansada do que a mão que fica a marreta depois que eu faço um furo na mão. Porque eu tô sempre rodando, 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 cara, quando você tá lá 3 minutos rodando, rodando, rodando você já não aguenta mais de dor na tua mão que tá o punho. Mas é o que faz fazer o furo de uma forma bem rápida. Geralmente quando você tá fazendo o furo você tá numa posição bem indigesta, você tá ali com o pé tremendo, você tá esquisito pra caramba, então quanto mais rápido você conseguir botar essa proteção pra dentro melhor. E o que até hoje funcionou muito bem é esse esquema de bater rápido. Não precisa ser pancadão lá de trás com marreta pesada. Marreta de... Essa aqui, por exemplo, acho que tem uns 350 gramas. É uma marreta... Eu não sei se é da Pets ou se é da Cassim. Acho que é da Cassim. E ela também é bem levinha. Interessante dessas marretas, né? Próprias pra escalada. É que você tem esse furo. Então, a marreta, ela vai... Deixa eu trazer pra cá pro claro. Ela vai pendurada pela cabeça no teu boldrier. Ela não vai pendurada pela base. Geralmente, quando a gente compra alguma marreta que não tenha esse furo, ele fica pendurado por aqui. E aí, você tá escalando e tá a marreta lá. Pá! Pá! Ai, caralho! Meu joelho! Pô! Isso acontece. Então, a marreta sendo pendurada pela cabeça é infinitamente melhor do que ela pendurada por baixo. Tá? Ah, mas a minha marreta não tem furo. Cara, ou você fura ou você pode botar um prosiquezinho, um cordelete em cima. Faz uma alcinha e já funciona bem também. Recomendação que eu dou pra não levar a marreta batendo no joelho. E o esquema de bater rápido. Rápido e rodando muito o punho. Ah, legal! Não quero bater na mão. Isso é pra galera das antigas. Eu particularmente gosto de bater proteção na mão apesar de estar usando bastante furadeira. Mas eu volto e meia ainda bato na mão. Eu acho que é importante você praticar que em algum momento a bateria da furadeira acaba. tem algum problema cara, você vai ter que bater na mão. Então é bom você estar treinado. E existe a furadeirazinha. Funciona bem pra caramba. Existem vários modelos. Não vou ficar fazendo propaganda de marca, modelo. Mas o ideal é que seja uma furadeira o mais curta possível. Por quê? Quando você está na parede e você está naquela posição que você tem que ainda botar uma broca botou a broca ela já vai ganhar uma distância a mais quando você tem que fazer essa força pra parede automaticamente você está empurrando seu corpo pra fora e essa logística de empurrar de tentar furar e você se empurrar pra fora ela é extremamente desagradável então recomendo que a furadeira seja o mais curtinha possível e o mais leve possível obviamente mas que tenha uma boa autonomia eu estou usando uma Makita de 18 volts com 5 amperes de força é uma furadeira leve bacana a Makita tem feito já ia falar que não ia falar de marca eu estou falando mas enfim a Makita tem feito umas furadeiras bem interessantes bem leves existem algumas da Dewalt muito boas também a Bosch faz furadeiras sensacionais confesso que eu acho as da Bosch um pouco pesadas mas também funcionam bem e aí vai do bolso da pessoa vocês vão ter modelos de mil reais a cinco mil reais então dependendo do bolso de quanto você estiver disposto a gastar e de quanto você gosta de conquistar vale a pena investir numa maquinazinha nervosa o Matheus Carvalho comentou que ensaios publicados pela própria federação descrevem grampos instalados há mais de 20 anos que suportam esforços de arrancamento superior a 35 kN ou seja acima do mínimo estipulado pela UIA perfeito Matheus obrigado também pela participação de fato o grampo ele tem uma ele tem um problema bem básico ele foi fabricado em larga escala por várias pessoas e muitas vezes em fundo de quintal então se a gente tivesse por exemplo como as chapeletas hoje em dia não mencionando fabricantes porque existem vários mas se você pega uma chapeleta que ela tem um lote que ela pode ser rastreada que você tem certeza que o material que foi usado ali é aquele bacana o grampo não então apesar da gente ter um histórico de grampos maravilhoso no meu entender é um histórico maravilhoso existem alguns grampos que falharam justamente por essa falta de rastreabilidade falta de certeza do que você vai estar comprando alguns grampos a gente tem retirado e quebrado com uma facilidade muito grande porque foram produzidos em aço carbono 1040 em vez de estar usando o aço 1020 e olha que interessante tem uma história o aço 1040 o aço carbono 1040 ele é mais caro do que o 1020 então as vezes o produtor de grampos ele nem sabe o que está comprando porque ele vai chegar na loja e ele vai falar opa eu quero um vergalhão de aço 1020 aí o dono da loja vai chegar lá no estoque caramba não tem aço 1020 pô mas eu vou dar 1.040 pro cara porque é mais caro o cara vai ficar amarradão mas nem fala beleza toma aí faz o mesmo preço do aço 1020 o cara leva aquele aço achando que é 1.020 não é 1.040 produziu um grampo que provavelmente vai falhar em um determinado momento como já aconteceu e enfim e a gente tem talvez poucos mas existem grampos nessa situação na parede os grampos por exemplo quando você utiliza esses grampos com o olhão para baixo você tira o momento fletor você consegue diminuir a alavanca e em tese um grampo aguentaria mais de 3.000 kg só que essa solda certificada existe um processo de certificação existe um acompanhamento existe não existe então você não pode pegar e confiar nessa solda por isso inclusive que a gente sempre bate grampo com o olhão virado para cima se você pegar um grampo de titânio ou outro determinado grampo o olhão é botado para baixo porque existe uma certificação existe uma uma normativa para você utilizar o grampo com o olhão para baixo para você diminuir o momento fletor a alavanca e os nossos não a gente não tem como garantir que aquela solda vai funcionar por isso que a gente diz e os estudos que a gente tem de quebra do grampo é com o olhão para cima e em uma situação normal ele quebra com 1400 quilos e por aí vai então é complicado eu não queria estar falando mal de grampo e de fato não estou falando mal de grampo eu estou só mostrando que existem considerações a serem feitas espero ter respondido essa pergunta vamos voltar para a apresentação bom então já falei da furadeira falei do punho e da marreta as brocas o que eu recomendo é sempre levar duas de cada então vou bater grampo você vai levar a broca de 12 e de 13 normalmente aí depende muito da pedra depende muito de quem está furando aí é mais um feeling a pessoa tem que efetivamente conquistar para poder ter esse feeling do furo do grampo que é mais complicado mesmo mas enfim depois que você pega é meio que natural então você vai ter a broca de 12 milímetros e 13 milímetros que é o grampo que você vai fazer metade com 13 milímetros um pouquinho mais largo do que o grampo e o resto você vai fazer com 12 milímetros que é o que o grampo vai entrar cantando se for uma chapeleta normalmente é um parabolt aquela parte que entra na pedra o parafusinho lá o chumbador é um chumbador de 10 milímetros então as brocas de 10 milímetros e existe a broca de 6 milímetros para que essa broca de 6 milímetros porque você pode precisar parar num furo de clife isso eu vou explicar daqui a pouquinho aí essa broquinha de 6 milímetros vai te salvar tem um pequeno detalhe que eu coloquei aí nessa foto menorzinha que existem essas brocas de vidia dupla vidia em X e essa broca de vidia dupla ela é maravilhosa então se puder para quem vai conquistar para quem vai fazer uma mutação de via enfim para quem for colocar uma proteção fixa se puder optar por uma broca de vidia dupla você vai pagar mais caro mas certamente você não vai se arrepender como eu falei são brocas de SDS Plus de encaixe rápido para funcionar como martelete essa furadeira na verdade a gente chama de furadeira mas é um martelete ela tem a função de martelete que fica ali que é o que fura bom ainda na parte de equipamentos uma dica que eu dou levar um saco de magnésio para carregar bujingangas opa tem alguma pergunta 5x é sensacional broca 5x ah sim legal bom saco de magnésio eu sempre vou com um saquinho extra carregando bujinganga o que são essas bujingangas as brocas o soprador um parabolte extra que vai eventualmente cair enfim a própria chave a chavinha que eu uso para apertar a chapeleta tem meu sopradorzinho aqui deixa eu mostrar logo ele é bem compridão ele fica enroladinho mas quando você vai soprar ele vai longe então é bacana você ter um soprador longo mas que ele consiga ficar enroladinho naturalmente para não te atrapalhar eu boto uma cordinha nele para ele ficar preso no boudrier isso aqui vai dentro do sapo de magnésio extra a minha chave é uma catraca obrigado ao Júlio Mello que foi quem me passou a dica de onde comprar esse cara e depois que eu comecei a usar esse aqui eu não quero outra vida que você aperta e não precisa tirar a chave ela já vai no esquema de catraca então para quem tiver a oportunidade e for conquistar usando chapeleta recomendo demais mesma coisa sempre com um cabinho mosquetãozinho pequenininho na ponta preso em algum canto então no caso eu sempre prendo na base do meu do meu saquinho de magnésio e a chavinha vai lá dentro as brocas eu tenho lá já tenho um conjunto de brocas que vai dentro do meu saquinho de magnésio extra então estou conquistando preciso pegar a broca eu já vou direto nesse saquinho de magnésio tiro essa broca boto na máquina fiz o furo tirei da máquina botei no saquinho de magnésio peguei o fuk-fuk o assoprador assoprei tirei o pozinho botei de volta no saco de magnésio então assim ele é bem prático não precisa ser um saco de magnésio pode ser uma bolsa sei lá qualquer coisa mas é interessante você ter algum recipiente que você consiga levar essas bujingangas para estar sempre fácil sempre à mão outros itenzinhos são a escovinha para limpar algum lance óbvio vocês não vão levar também para limpar a parede inteira para te devastar não aquele lancezinho tem aquela garrinha que tem um farelinho você vai ali dar uma limpadinha aquela aderência aí você dá aquela limpadinha pô legal ficou melhor então basicamente é para isso outra coisa que eu uso muito também é para quando você está em uma via meio chatinha mais delicada quando você faz o furo inevitavelmente a parede vai ficar cheia de pó então as vezes aquele pó cai naquela garra chave do lance aí você pode usar a escovinha para dar uma limpada naquela garra e você dá o prosseguimento ao lance tá e por fim aí nesses equipamentos é bom aí estribo o estribo nada mais é do que uma grande escada né é em que você pode pendurar uma chapeleta e pisar nele e tal mas o uso dele para conquista tirando conquista em artificial móvel ele é bem ele é bem específico é para você usar junto com o cliff cliff para quem não conhece são ganchinhos né tá aí na foto com o mosquetão vermelho então os cliffs eles basicamente são configurados como um grampo oi? bota na tela inteira ah tá boa bom ter assistente aqui gente é então o cliff é esse ganchinho aqui tem diversas formas tamanhos e cores não vou ficar mostrando todos e tudo mais mas enfim eles são interessantes porque quando você para para bater um grampo e você tá ali naquele lance você pode usar um cliff que fica numa garra bota o estribo pisa naquele estribo ganha um conforto e faz o furo não vou falar muito dele agora porque daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor tá desse esquema do cliff e aí o estribo tá diretamente ligado a esse uso do cliff uma mochila velha para esse equipamento se você resolveu utilizar na sua conquista a ideia de usar um equipamento você vai usar uma mochila velha a escovinha eu já falei e material móvel desde que você precise você sempre vai olhar a linha eu acho que tem fenda eu acho que não tem pô tem fenda dá pra ver que tem uma fendinha você vai levar o teu jogo de materiais móveis de acordo com a fenda que você enxergar dicas como bater um grampo em uma chapeleta eu confesso que não é algo tão simples de passar rapidamente o pouco que eu falei eu acho que do grampo já é o suficiente basicamente você vai usar uma broca de 13 milímetros para fazer metade do furo e depois uma broca de 12 milímetros para ir até o fundo e aí o grampo vai entrar cantando claro, isso muda de acordo com a rocha rochas mais macias se é que dá pra dizer dessa forma em geral você pode até usar uma broca só de 12 porque o grampo na verdade é um grampo de meia polegada meia polegada se eu não me engano são 12,4 ou 12,7 milímetros então nem a broca de 12 nem a broca de 13 são ideais são perfeitas uma é menor e uma é maior então você faz um meio termo entre as duas para que o grampo entre de forma correta com relação a chapeleta é relativamente mais simples é uma broca de 10 milímetros o que eu faço muito eu acabei não pegando uma broca dessa mas o que eu gosto muito de fazer é botar uma fitinha adesiva colorida eu já meço a broca com o parabolto ou com grampo vou pegar um grampo aqui que fica mais fácil deixa eu sair aqui dessa tela então o que eu faço eu pego a proteção que eu vou usar eu pego a broca vou medir aqui mais ou menos o que eu vou fazer de furo e na posição que eu teria que parar eu boto uma fitinha colorida e aí quando eu for furar eu sei que eu tenho que furar só até esse ponto eu não vou usar mais do que eu preciso e eu não vou fazer menos do que eu preciso então é bem bacana você fazer essa marcação te ajuda de várias formas tanto para grampo quanto para chateleira duas coisas vamos lá Matheus Carvalho perguntou para chateleira usamos algum método para estimar o torque e depois disso o Charles Gomes havia perguntado o que fazer quando perceber que existe um grampo ou chapeleta em estado duvidoso e não conseguir encontrar um conquistador tá boa vamos lá deixa eu responder o Matheus primeiro o Charles resolveu na sequência Matheus existe sim cara eu confesso para você que eu não vou saber de cabeça o número exato mas você qual é o ideal é você ter um torquímetro porra vou carregar um torquímetro para conquistar a via de escalada talvez no início seja interessante porque depois que você começa a conquistar depois que você começa a botar a chapeleta naturalmente a tua mão vai ficar regulada você começa usando o torquímetro você vai medindo 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 não lembro mesmo o o o o número vou até pedir se o Júlio puder se o Júlio estiver assistindo ou se alguém estiver assistindo puder botar aí no chat eu agradeço para caramba se não tiver depois eu boto disponibilizo em alguma parte mas enfim existe uma métrica para isso e com o torquímetro você consegue medir e conforme você vai fazendo isso com o torquímetro você regula naturalmente a sua mão da mesma forma que quando você começa a escalar você treme você não sei o que naturalmente seu corpo vai entendendo como vencer aquele lance como segurar uma garra essa parte de apertar a chapa você também vai sentir que é a mesma coisa com grampo quando você bate grampo você tem toda uma 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 forma de furar um jeitinho e aí com o tempo você vai pegando e a chapleta não é diferente e aí depois que você pega isso você pode descartar esse torquímetro e você passa a fazer direto na mão tá basicamente é isso com relação a pergunta do Charles vou tentar resumir muito porque não é bem o foco aqui e eu posso também falar horas só sobre esse assunto mas você tem uma via de escalada a via de escalada tem as proteções as proteções estão em estado duvidoso primeiro pelo direito autoral você teria que de bom tom conquistar conversar com o conquistador chega lá pô conquistador a via tal você conquistou ela tá com a proteção podre parará você vai lá trocar geralmente os conquistadores gostam de fazer esse trabalho acabam indo mas de repente o cara já ficou velho não escala mais ou é uma conquista pô por exemplo uma conquista que eu tenho na Argentina eu não vou lá pra Argentina só pra trocar uma proteção né então obviamente que você vai acabar dando o aval pra que a pessoa troque quando o conquistador dá o aval pra essa troca bacana porque ele vai falar legal troca pode trocar tem que ser a mesma proteção que eu usei ou pode usar qualquer proteção que você quiser aí fica bem fácil esse diálogo com o conquistador quando você não acha o conquistador ou o conquistador não está mais disponível você vai no clube pro qual essa via foi doada era muito mais comum antigamente as vias serem doadas pra um clube então provavelmente as vias de hoje que estão precisando de manutenção elas se não existem os conquistadores disponíveis você tem os clubes que vão responder por essa via aí vai pro conselho técnico do clube vai pra diretoria técnica enfim e aí eles vão definir o que pode ser feito tá não foi doada o conquistador já morreu sumiu não sabe quem é aí você leva pra federação isso vai pra uma instância maior que o clube aí chega na federação e a federação vai te dar um norte cara faz isso faz aquilo então é mais ou menos essa sequência que eu indico conquistadores clube federação e aí na federação você vai ter uma assim a gente a própria federação vai até te ajudar a encontrar o conquistador ou vai te ajudar a achar uma solução quando a gente não encontra de forma alguma o conquistador ou nem sabe quem conquistou ou uma situação assim muito esdrúxula que dificilmente vai acontecer mas pode acontecer o que recomenda-se é trocar aquela proteção por uma semelhante ou superior ao que foi utilizada na época da conquista tal o cara conquistou com um grampinho de um quarto hoje em dia nem se usa mais grampo de um quarto pra progressão se usa pra pra móvel e aí você vai trocar por um grampo de meia você vai trocar por uma chapeleta você vai trocar por um grampo de titânio por alguma coisa que seja de acordo com a atualidade aproveitando eu não estou falando de grampo químico grampo de titânio ou escolinox da Petzl enfim tantos outros porque pra uma conquista dificilmente você vai fazer utilizando uma proteção química a proteção química ela tem um tempo de cura da cola então você não vai conquistar botar fica 12 horas ali do lado da proteção ou agora posso costurar vamos pra próxima então assim é virtualmente impossível é mas então por isso que eu não estou entrando nesse mérito tá gente depois a gente pode até marcar alguma alguma outra de proteção fixa que dá pra ir longe bom acho que está respondido deixa eu voltar aqui o Matheus só comentou que hoje em dia tem fabricantes de aço que estão algum tempo fornecendo barras que são de 12 milímetros e não de meia possibilitando nós escaladores a usar apenas uma broca na conquista sendo agora o grampo de 12 milímetros é um bacana cara vai ter o grampo de 12 existe a broca de meia inclusive é difícil de achar mas você pode comprar uma broca de meia não é uma broca de 12 nem uma broca de 13 é uma broca de meia polegada então assim aí vai conquistador quer usar grampo cara vai atrás de um grampo e vai atrás de uma broca que seja condizente quer usar chapeleto vai atrás da broca para a chapeleta quer usar móvel vai atrás do móvel e de uma via que possibilite o uso de móvel então assim isso é muito do conquistador e da conquista que ele vai fazer mas realmente existem que nem material móvel você vai falar de material móvel eu não vou não dá para você mostrar todos que existem você vai mostrar o friend o spring load cam device o SLCD então é legal você tem o friend você mostra como é que funciona as aletas e tal mas você não vai falar de todas as marcas tamanhos cores e possibilidades a mesma coisa para a proteção fixa tem N proteções fixas e você pode escolher a que melhor se adeque ao que você quer transmitir para a pedra numa conquista beleza vamos nós bom aí dica de como bater um grampo em uma chapeleta a chapeleta uma dica que eu dou aqui é interessante é importante inclusive não é interessante é importante é você procurar a parte mais plana possível se você tiver uma parte muito rugosa e for botar a chapeleta ela vai ficar sambando ela não vai ficar bem batida então para a chapeleta para o grampo também mas o grampo é um pouco mais versátil nesse aspecto agora a chapeleta o ideal é que seja uma parede bem bem lisinha cada conquistador subir dois ou mais lances ou seja eu não vou subir um lance bater um grampo agora vem você aí o outro vai cara você está perdendo tempo então o ideal é que quem estiver conquistando suba dois três quatro talvez uma enfiada inteira você vai otimizar muito o tempo quando o lance está fácil subir um lance longo e na hora de rapelar se for de interesse dos conquistadores intermediar aquele lance pô fiz um lance está muito fácil aqui vou esticar vou esticar vou esticar e aí na volta você vai lá e faz uma proteção deixar uma proteção entre o conquistador e o segundo na verdade é uma técnica que é até pouco usada enfim mas é bacana o cara está saindo para conquistar quando você sai do grampo você está em fator dois até que você faça a primeira costura desculpa gente não vou explicar o que é fator dois para quem não souber depois dá uma buscada aí senão também é um tempão então para você evitar o fator dois você pode talvez parar conquistou até determinado lance botou uma proteção desce para a proteção de baixo e aí o próximo que sai conquistando já sai com uma costura acima você evita o fator dois levou um sacanante para quem não sabe é um equipamentozinho que serve para sacar nuts de fendas e aí você pode limpar uma fendinha de repente tem uma laca solta que você quer tirar obviamente você não vai chegar ali com o pé de cabra e mandar pedaço de pedra para baixo você não vai pegar ali também e sair cavando e arrancar vegetação mas aquela limpezinha de leve aquela laquinha que está ali que esse aqui vai cair na cabeça de alguém você vai dar uma removida não existe tanto problema assim desde que você não passe o rodo caprichar nos arremates bater um grampo até o olhar botar a chapeleta em superfície plana foi o que eu acabei de falar não usar palheta antigamente quem batia grampo era bem comum você o furo sair um pouquinho mais largo e você meter um monte de palheta de alumínio de aço carbono cara hoje em dia caiu em desuso completamente a palheta ela vai fazer um efeito pilha com grampo eles vão apodrecer mais rápido a palheta provavelmente vai apodrecer mais rápido e esse grampo vai ser sacado enquanto não deveria remover proteções inúteis ou mal batidas ou seja eu estou conquistando botei uma proteção aqui mas eu acabei indo para lá minha linha mudou não foi por ali arranca aquela proteção e tapa o buraco com drepox e pó de pedra fica bem perfeitinho e passar a solteira no punho quando estiver batendo e usar o punho como agarra ou seja você está ali batendo grampo mesmo que seja na mão ou na furadeira cara já fez uma parte do furo você consegue se apoiar ali na broca para dar uma respirada então você usa o punho você usa a broca como agarra e prender a marreta prender a marreta na verdade é um pouco redundante porque todo equipamento quase todo equipamento tem que estar preso a chance de você derrubar alguma coisa numa conquista é muito grande então prenda tudo que você tiver a mão oi cara vamos adiantar porque tem muita coisa o Marcelo Matos perguntou como decidir num lance difícil toca longe até um bom apoio ou faz buraco de clife caramba aí vai do que eu falei é uma coisa muito pessoal e vai depender muito do conquistador do dia dele da técnica dele do que o cara está afim de fazer mesmo num lance difícil eu vou entrar eu vou te responder daqui a pouquinho no próximo slide que eu vou entrar nessa questão pode esperar que eu não ficará sem resposta não bom aí eu boto duas fotos interessantes a foto da esquerda é um grampo eu não sei se aí vocês estão vendo ao contrário mas enfim aqui na minha esquerda está o grampo tem uma foto num grampo batido até o final bonitinho brilhando é um grampo que não foi amassado e do lado desse grampo mais acima dele vocês vão reparar que tem uma manchinha cinza essa mancha cinza é um furo antigo isso é uma manutenção de via então foi arrancado um grampo antigo foi colocado durepox com pó de pedra e fica quase imperceptível e aí você vai e faz uma proteção do lado então isso que eu falei do arremate do capricho de você botar um durepox e isso remete a segurança se fica aquele buraco aberto e tem uma pontinha do grampo antigo que foi arrancado para fora pode passar uma corda ali e arrebentar uma corda além de esteticamente vai passar água vai sair corrosão dali vai manchar a pedra então essa parte do arremate sendo caprichoso é interessante e aí do lado direito tem uma chapinha também bem batidinha na diagonal como ela tem que ser batida numa superfície mais lisa possível o parabolt ele entrou quase todo tem só uma pontinha para fora então é uma imagem de uma chapinha bem batida bom aí vamos entrar no cliff aproveitando aí a pergunta do do Marcelo o cliff eu confesso que eu uso muito pouco muito pouco mesmo em vias bem difíceis eu prefiro parar no pé e dar uma travadinha vir de sétimo grau inclusive cara grande maioria eu paro dou meu jeitinho para fazer o furo não dá para parar ou vejo que o lance vai ser difícil eu protejo imediatamente embaixo do lance venço o lance até chegar num ponto mais confortável e faço a proteção se esse lance ficar longo eu volto e faço a proteção intermediária em último caso eu acabo usando o cliff quando eu vejo que o lance vai ser longo para caramba que eu não vou conseguir parar num ponto mais elevado que a queda pode ser uma queda arriscada de platô ou alguma coisa do tipo ou tem uma aresta que pode cortar a corda enfim então são situações um pouco específicas mas sim é possível utilizar o cliff de que forma você faz um furinho com aquela broca de 6mm que eu falei lá atrás furinho bem superficial bem pequenininho você vai encaixar um cliff específico para isso é um cliff de buraco geralmente a gente usa um cliff chamado talon que é um cliff de 3 pontas ele parece uma estrelinha ninja então você tem uma ponta mais ou menos uma ponta fininha uma ponta mais ou menos e uma ponta grossona essa ponta grossona ela é mais usada para agarra a ponta média é para a broca de 8mm e a ponta fininha é para a broca de 6mm e quando você encaixa no furo ele na verdade nem entra direito você tem que dar umas duas pancadinhas com a marreta e ele entra bem firme então você acaba se sentindo razoavelmente confortável com isso daqui razoavelmente porque é meio difícil você se sentir confortável em um cliff sobretudo se for um cliff de agarras o que eu recomendo é você não sair furando para vou fazer um furo para botar o cliff são situações muito extremas você vai fazer isso você vai preferir botar o cliff em uma garra você vai preferir parar sem botar cliff e fazer o furo ali na moral mesmo o furo do cliff de agarras é em última instância tá bom espero ter respondido e aí tem acabei de falar sobre o uso do cliff é meio temeroso mesmo você fica ali penduradinho naquela coisinha você fala porra tomara que não dê ruim peraí deixa eu tirar que eu botei um monte de coisa aqui em cima do teclado vamos nós e aí ainda naquela parte das dicas tem o lance fácil toca para cima tem a primeira foto de uma conquista lá no Taquaril que é caminho do ouro uma via muito bacana via de 300 metros e na conquista os primeiros lances foram sei lá terceiro, quarto grau eu estava num dia bom fui esticando, esticando a primeira infeda praticamente eu não protegi nada e na volta eu vim protegendo vim colocando proteção a via razoavelmente bem protegida uma via muito bacana de ser feita do outro lado na direita a gente tem o Alex de roubalinho batendo uma proteção na mão e o que eu falei preso a marreta presa tudo presinho e ele está batendo essa proteção na descida então foi um lance que foi conquistado sem essa proteção na subida nessa época a gente não usava furadeira ainda então cara o que a gente pudesse esticar a gente esticava e na descida a gente vinha fazendo o furo bem mais confortável com uma cordinha de cima e aí vem os improvisos numa conquista inevitavelmente você vai acabar fazendo algum improviso obviamente você vai ter que olhar o que você tem no teu rec vai ter que olhar pro teu boudrier e vai ter que dar um jeitinho aí eu botei dois exemplos tem o Júlio na conquista da Serra de 70 teve uma enfiada que ele conquistou e ele chegou na parada e ele caraca Pedrinho não sei o que ficou meio assim o que foi Júlio não, não, não deixa quieto pode vir aí porra quando eu chego lá cara a gente estava conquistando intermediando tudo com chapeleta e as paradas eram feitas em grampo ele esqueceu de levar os grampos nessa enfiada e aí o que ele fez para não ter que botar chapeleta na parada ele pegou duas ele fez os furos pegou duas brocas enfiou equalizou as brocas e me puxou e porra enfiada de sei lá quinto, sexto grau aí quando eu cheguei eu falei porra Júlio não, não eu garanto tá tranquilo então o tipo de improviso que vai acontecer enfim obviamente foi uma parceria bacana então a gente confia muito no outro e de fato funcionou a gente foi lá aí o tenso na verdade nesse caso foi que a gente tinha os dois furos tinha equalizado e a gente tinha que bater o grampo mas para bater o grampo tinha que tirar a broca então a gente teve um momento que a gente tirou uma das brocas ficou só numa broca os dois ali caraca bateu um grampo se prendeu aí tirou outra broca e bateu o outro então assim esses momentos tensos acontecem numa conquista normal e outro exemplo aí no detalhe são cliffes utilizados numa fenda vertical uma fenda horizontal ao contrário teve uma essa é uma conquista ali no catete uma parede até bem inusitada ali na Pedro Américo e quando eu fui passar esse lance eu estava sem material móvel aí eu falei cara que sacanagem porque essa fenda é muito bonitinha para botar uma peça pequena eu não vou não vou bater uma proteção aqui é um lance difícil aí eu peguei dois cliffes botei ao contrário fazendo a alavanca protegi e passei o lance protegendo isso daí assim não caí para saber se ia segurar ou não mas enfim foi o improviso que pelo menos psicologicamente ajudou naquele momento então vocês vão acabar para quem for conquistar vai acabar passando algumas situações desse tipo aí o improviso do improviso você terminou aquela via numa falésia difícil pra caramba calor pô manda cerveja aí galera por favor então é só para ilustrar que cara a gente inventa tudo quando tem necessidade bom legal conquistei minha via e aí terminei saí de lá fui comemorar com os amigos e tomei minha cerveja deixei para lá negativo depois que você termina a conquista o trabalho não acabou é extremamente importante que no pós conquista você faça um relatório e o que esse relatório tem que trazer os dados técnicos esse dado técnico é traduzido num croquis detalhado então nesse croquis você vai mostrar quais foram as proteções utilizadas a metragem das enfiadas se tem parada dupla se não tem aonde tem parada dupla vai desenhar onde tem vegetação vai desenhar onde tem fenda vai desenhar onde tem cristalheira vai botar alguma informação relevante você vai também preferencialmente desenhar o traçado na parede em cima de uma foto da parede isso ajuda bastante na identificação da localidade da via e outras informações que você julgar relevante quero botar que aquela via as agarras quebram muito fácil e assim por diante e obviamente você vai fazer um relatório esse relatório com todos os dados técnicos e você vai divulgar não adianta nada você fazer o relatório botar na gaveta e não divulgar para ninguém isso primeiro evita que outras pessoas vão lá e acabem batendo com uma via que já existe e frustrar uma tentativa de conquista evita que uma pessoa comece uma linha nem saiba que existe essa e chega pertinho cruza caramba não sabia que tinha via aqui e assim por diante ou tem uma via que é super exposta a pessoa começa a conquistar batendo um monte de proteção quando chega lá nos 30 metros dá de cara com grampo pô, não sabia então é muito importante que você divulgue e de que forma boletim dos clubes lista de discussão na internet hoje em dia é o que mais tem artigos em revistas hoje em dia a gente está bem carente de revistas de montanhismo mas enfim é uma possibilidade croctecas digitais a cada dia que passa a gente tem mais croctecas digitais aparecendo e junto aos autores dos guias se foi uma conquista na floresta Tijuca eu vou falar com o Daflon e com o Delson que são os autores do guia e assim por diante bom e aí entrando nesse aspecto do controle pessoal do controle da divulgação das vias eu não posso deixar de mostrar eu sou muito organizado com as minhas conquistas eu tenho controle 100% de tudo que eu já fiz até hoje de conquista infelizmente eu não tenho esse controle de escaladas não faço nem ideia até tenho anotado mas assim algumas coisas muito soltas mas eu sempre botei no Excel todas as conquistas que eu fiz quantas proteções eu bati com quem eu estava qual era a montanha qual a localidade dia enfim tudo isso eu colocava no Excel e por trabalhar em TI eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas eu resolvi meter a mão na massa e desenvolvi primeiro eu criei um blog e aí minha esposa Laura ela é a principal culpada disso porque muita gente me liga pedindo informação de vias de acesso e tudo mais e eu sempre fiz questão de apesar de demorar um pouco para responder eu sempre fiz questão de responder um por um e responder com riquezas de detalhe mandando informações e isso realmente me toma muito tempo e a Laura falou cara crie um blog pelo amor de Deus eu preciso do meu marido crie um blog porque você tem que ter tempo livre para mim e aí assim foi feito e eu tenho colocado sistematicamente informações sobre conquistas informações sobre as altamontanhas que a gente tem feito e enfim demais itens interessantes para que o pessoal ah Pedrinho preciso da dica da Vietal ah beleza toma o link a pessoa já vai lá só se sobrar alguma dúvida que eu preciso complementar e aí nesse blog eu desenvolvi uma croqueteca do zero basicamente é uma croqueteca só com as minhas conquistas então ela vai estar ordenada por data de conquista então vai ter lá a data via graduação a metragem dela qual é a montanha a localidade tem uma lupa em que você vai vai pedir para ver os detalhes quando você vai nos detalhes vai te mostrar todo o histórico dessa conquista quem conquistou descrição vai ter o croquis se tiver a foto na parede vai ter o traçadinho da foto na parede se tiver os setores vão ter os setores divididos com a trilha de acesso então eu tentei fazer uma coisa bem organizada a grande maioria está com bastante riqueza de detalhe e aí obviamente que isso está no banco de dados e isso me permite ter um controle bacana me permite ter uma estatística bacana então eu tenho aqui desde que eu comecei a conquistar por ano eu consigo gerar isso aqui por montanha por estado por país enfim por conquistador que estava comigo e aí eu consegui chegar naquela numeração que eu passei no início de 347 conquistas sei lá 3 mil não sei quantas proteções colocadas e assim por diante uma coisa que eu acabei passando batido era um dos tópicos na palestra é com relação também a isso entrando no direito autoral isso entrando no porquê das conquistas de que os conquistadores eles têm também um ponto que não pode ser esquecido e ignorado de forma alguma é o empenho financeiro que ele faz para conquistar uma via de escalada vou dar um exemplo teve uma conquista que eu fiz assim tem um mas agora esse ano ainda né longa vou até falar dela vai ser a última vez que eu vou falar uma via bem complexa foram utilizadas 73 chapeletas nessa conquista se a gente considerar que cada chapeleto vamos botar em uma média de 15 reais obviamente que dá para comprar às vezes o parabolt mais barato no lugar a chapeleto em outro mas vamos botar a média de 15 reais por chapeleto cara se fizer a conta eu de cabeça não vou saber fazer mas enfim 15 vezes 70 chapeletas vai passar de mil reais né então para uma via de escalada você gastar mil reais é uma grana forte então para quem conquista sabe como é que dói no bolso para quem ajuda em manutenção sabe como é que dói no bolso então pô quando você pensar pô conquistador maldito passou aqui e não protegeu esse lance pensa também que esse cara está gastando muita grana e assim para quem gosta de conquistar putz assim eu até hoje não tenho o meu carro por causa disso eu tenho plena noção então com 3.300 e poucas proteções eu já gastei mais de 60 mil reais só em proteção fixa que fica na parede então isso desde 1996 então gente quando forem criticar uma conquista pensem duas vezes pensem no trabalho que o cara teve pensem no esforço pensem no perrengue e pensem também no bolso do maldito lá que que enfim é um desprendimento grande bom aí os gráficos que eu consigo gerar então eu consigo ver por ano o ano que eu mais conquistei por exemplo foi em 2015 não lembro por qual motivo mas deve ter sido algum campo escola que a gente encontrou acredito enfim não vou lembrar de cabeça e aí tem o percentual dentro de cada ano tem o mapinha como todas as vias são já referenciadas eu sempre já referencio a base exata da conquista eu consigo ver no mapa onde estão as conquistas que eu já fiz até hoje e aí para finalizar a palestra eu vou passar bem rapidamente não tem como falar sobre conquista e falar dessa história de 25 anos conquistando sem falar dos meus parceiros só preciso tomar água que eu estou morrendo de sede então o Antônio eu já falei brevemente dele foi o cara que começou a me levar para escalar foi o cara que começou a me levar para conquistar tem uma foto dele na nossa primeira conquista tem uma foto dele em uma via chamada chuva de guias que foi uma via conquistada em Niterói num curso de guias do CEB isso foi em 2007 teve uma galera lá e tal o Antônio ali de pé também supervisionando a gente tem 13 conquistas juntos e enfim é um cara que realmente talvez se não fosse ele não teria havido essa vontade tão grande de conquistar André Dias é filho do Antônio eu costumo falar que é meu irmão não é de sangue mas é um cara que a gente fez uma parceria longa de escaladas talvez até a quantidade de conquistas não demonstre o quanto que a gente escalou junto mas foram muitas escaladas a gente era bem ousado para a época eram uns moleques lá na época que a gente começou a escalar junto eu devia ter lá meus 18 anos ele devia ter lá uns 16 e a gente solou muita via a gente conquistou muita via assim bem exposta hoje em dia talvez boa parte dessas vias que eu conquistei com ele eu teria conquistado num estilo um pouco diferente para ter mais repetições essa primeira foto da esquerda é uma via muito legal em Teresópolis é uma lacona que você vem fazendo uma posição ela é toda protegida em móvel é exposta mas é toda protegida em móvel essa via da direita é uma via em Caconde interior de São Paulo também é uma via muito legal que nasceu ela tem parte em proteção fixa parte em proteção móvel a gente ficou dois dias nessa área para conseguir terminar essa conquista então assim foi uma parceria muito bacana bem irresponsável assim por dizer na época mas foi bom porque a gente aprendeu muita coisa enfim e vivenciou bastante coisa juntos então não tem como não falar dele Luiz Vulcânio e Leandro Godoy são dois queridíssimos amigos queridíssimos meus amigos pessoais que eu tive o prazer de compartilhar muitos momentos na vida e a gente conquistou algumas coisas juntos com vulcânio foram 15 vias e com Léo foram 11 apesar de parecerem poucas foram vias bem expressivas vias bem bacanas tenho aí como exemplo a parede da dona encrenca a gente assim chamou e se ela é em Terói são vias de 250 270 metros são vias longas e vias bem interessantes e a gente chamou de dona encrenca porque na época os três éramos casados e as primeiras vias a gente deu o nome das respectivas esposas eu acho que até hoje eles continuam acho não até hoje eles continuam casados eu fui o único que enfim me desvencilhei e teve o campo escola Joaquim Hilário que é ali no Corcovado gente me desvencilhei não é pejorativamente não tá desculpa se foi se pareceu feio mas não foi isso assim a gente acabou separando tem um filho maravilhoso com a minha esposa da época e acho super justo o nome dela tá ali na parede enfim então desculpa se pareceu pejorativo mas foi bem longe disso e a gente conquistou também uma série de vias ali no campo escola Joaquim Hilário que é uma paredezinha curta no Corcovado ela fica exatamente na beira da estrada já chegando no Cume e o interessante é que o Joaquim Hilário foi um guia do Centro Excursionista Brasileiro eu tinha um carinho enorme por ele ele já era bem velhinho quando eu o conheci mas a gente teve um bom contato cheguei a fazer caminhada com ele e ele faleceu na época que ele faleceu foi quando a gente começou a conquistar essa parede e a ideia era homenageá-lo com o nome do campo escola e cada via ganharia o nome de um guia que ainda estivesse vivo do clube e assim foi feito acho que foi uma homenagem justa em geral para os guias que foram muito importantes na minha formação e aí ficou um campo escola bem interessante tem umas viazinhas bacanas ali vias fortes são vias de se não me engano de quarto grau até o oitavo grau o Alex Robalinho foi um senhor parceiro de conquistas um cara que eu tenho uma amizade gigantesca também foi uma pessoa que me ajudou demais nas conquistas porque a gente conquistou bastante coisa junto e batendo grampo na mão batendo grampo na mão e eu nessa época sempre duro ele falou Pedrinho vamos fazer uma parada vamos comprar uma furadeira em conjunto eu pago metade você paga metade e a sua metade você pode me pagar em dez vezes eu falei porra que beleza e assim foi feito compramos uma furadeira que eu tenho até hoje guardo com muito carinho e o trato é que usássemos só um com o outro e assim foi feito durante muitos anos a gente conquistou talvez não se repleta também 15 conquistas foi bastante coisa mas foram coisas longas muitas vias no contraforte do Pico dos Quatro foi uma época muito legal de conquistas nessa região são vias bonitas para quem tiver oportunidade e puder conhecer tem vias que vão do quarto grau até o oitavo grau também vias longas muito interessantes com acesso relativamente simples enfim e eu não sei a trilha está um pouco fechada não está não está 100% mas dá para chegar o Tufo e o Alex Pinheiro quem não conhece o Hernani Vermellinger que a gente chama de Tufo carinhosamente apelidado e o Alex Pinheiro foram dois grandíssimos parceiros também a gente explorou foi uma fase mais exploratória da minha vida a gente viajou bastante a gente se embrenhava muito em mato e tocava para cima foram duas pessoas que tinham uma característica assim muito de coragem vamos dizer assim às vezes o Alex esticava 30 metros no lance difícil o caralho Alex bate a proteção não Pedrinho está tranquilo o Tufo o Iden então foram parcerias muito legais e coincidentemente temos 23 conquistas 23 tanto com o Tufo quanto com o Alex algumas muitas delas juntos então botei por exemplo algumas vias ali no Dona Marta são vias também longas muito bacanas com alguns lances bem difíceis de 700 em aderência então cara a gente fez bastante coisa interessante ah uma também que essa aqui esse aqui para quem não conhece é o Campo Escola da Couto Fernandes que é ali em Laranjeiras atrás da enfim ali como é o nome daquela rua enfim ali em Laranjeiras subindo tem esse Campo Escola a gente conquistou muita via ali algumas muito incríveis outras nem tanto outras meio inúteis que eu até me arrependo um pouco mas enfim nasceram então lá e era uma parede que a gente passava toda vez que ia escalar no Dona Marta virado ali para a General Glicério é acima da General Glicério e aí toda vez que a gente passava ali eu via essas paredes as paredinhas passava e aí um dia o Tufo veio Pedro vamos lá conquistar porque pô a parede é maneira eu falei pô Tufo tá de sacanagem aquela parede ali putz são viazinhas curtas vai ser tudo segundo grau e assim foi durante muito tempo até que eles me convenceram e a gente foi e cara foi uma gratíssima surpresa a gente conquistou uma série de vias são vias muito gostosinhas o acesso é muito fácil você dá segurança sentado do carro enfim então é um lugar que para quem não conhece eu recomendo demais ir lá obviamente que quando a situação estiver um pouco melhor talvez mas é um lugar bem bacana as vias em geral são bem legais bom Liane putz a Liane foi uma pessoa espetacular na minha vida porque foi uma das foi a primeira pessoa com quem eu conquistei uma via no exterior aí ela está inclusive na El Telepatomeno que é uma via que a gente conquistou em Arenales é uma via sensacional e a gente escalou muito tempo juntos a gente enfim conquistou 22 vias é coisa pra caramba temos conquista nas Cagarras temos conquista no Propão de Açúcar temos conquista em uma série de lugares e inclusive em Arenales essa daí foi a primeira via que a gente conquistou lá em Arenales que fica no contraforte norte do Serro Punta Negra para quem já para quem conhece Arenales quem já escalou lá o vale o Cagrón de Arenales que é o vale mesmo fica pra trás dessa montanha a gente está do outro lado do vale e foi a primeira via conquistada nessa parede então foi um marco tanto pra localidade quanto pra mim quanto pra Liane enfim então foi uma coisa muito bacana a via de 200 metros toda imóvel ela tem uma proteção fixa só no iniciozinho pra rapelar enfim depois da Liane teve aí foi outra parceira incrível de conquistas 64 acho que o número já diz por si só a gente conquistou muita coisa junto eu e Maria Fernanda Maria Fernanda atualmente está se formando guia no CEB também e cara foi uma parceria legal porque a gente viajou muito pra Minas ela era do Rio de Janeiro mas demorou muito tempo em Minas então a gente viajou muito pra lá pra conquistar e sobretudo em ferros que não tem como falar de Maria Fernanda sem falar de ferros que é um lugar que a gente foi bastante e conquistamos sei lá pra mais de 20 vias na região então aí está obviamente que todas essas linhas todas não são minhas algumas são mas é uma parede ao lado daquela que eu mostrei anteriormente são vias também longas vias muito bacanas e aí tem vias de segundo grau até vias de sétimo grau vias todas em proteção fixa vias todas em proteção móvel então enfim foi uma história bacana com muita conquista sobretudo em ferros também conquistamos bastante coisa ali no São João São João foi uma história interessante porque tinha algumas poucas vias do André Ilha e tal e em determinado momento surgiu o PP dali do São João e cara nesse momento de posse do guia do André Ilha e da Kika do guia da Zona Sul eu falei opa tem espaço pra caramba agora que tem o PP eu vou lá e aí fui sair passando rodo dei um trabalho o André me xinga até hoje parece que ele não conseguiu lançar a segunda edição do guia da Zona Sul porque tem muita via aí pra botar nova no guia mas enfim ele e a Kika me xingam muito brincadeira gente bom com relação a números de conquistas são duas pessoas que não são números expressivos mas eu não posso deixar de mencionar o André Ilha em primeiro lugar o André foi um senhor mentor eu acho que eu já compartilhei isso pra ele mas se não tiver compartilhado e tiver ouvindo cara o André eu era moleque eu acho que eu já comentei isso com ele sim eu era bem moleque no CEB na época e eu lembro de ter ido ver um curso de guias e ele deu uma aula de material móvel nas paineiras quando eu dei de cara com aquilo eu vi ele dando aquelas explicações e vendo aquelas peças e vendo ele escalar daquela forma pra quem já viu o André escalar é uma parada muito legal ele tem um jeito muito peculiar bonito e eu olhei e falei caraca eu quero isso pra minha vida e aquele momento aquele dia foi um marco na minha vida eu devia ter sei lá meus 10 anos de idade eu houve uma excursão na sequência eu acho que foi pra Guaratiba e por um acaso eu não sei se foi Guaratiba ou algum outro lugar que o André me deu carona se eu não me engano no antigo carro dele o surfista prateado e cara eu fui do início ao fim dessa carona bombardeando o André de perguntas eu não sei como é que ele me tirou do carro me deixou no meio da estrada que eu devia ter sido a crença mais pentelha do universo mas ele foi extremamente tranquilo e respondeu com muito com aquela característica aquele característico bom astral dele então assim ele foi uma pessoa que tanto pra utilização de material móvel e de conquistas foi um senhor mentor foi uma pessoa que eu me espelhei bastante e enfim tenho grande carinho até hoje temos poucas conquistas juntos mas as poucas que a gente fez foram muito maneiras e todas as vezes que a gente se encontra sempre é muito divertido e o Júlio Mello que é uma pessoa pra quem conhece também extremamente técnica extremamente técnica muito estudioso escala porra um monstro escalando forte pra burro é um touro e ao mesmo tempo ele domina todas as técnicas e isso foi uma coisa que eu peguei bastante do Júlio antigamente eu era meio preguiçoso pra que eu vou ter que estudar eu já escalo aqui já sei eu sei fazer o nó eu sei só que é importante você também aprimorar sua técnica na parte teórica então você tem que ler você tem que pesquisar você tem que ver vídeos e o Júlio tem muito disso ele me trouxe muito disso né então é um grande aprendizado que eu tive com ele e também temos oito conquistas né relativamente pouca coisa mas essas poucas foram muito bacanas e tudo que a gente escalou junto até hoje absolutamente tudo foi simplesmente sensacional né a gente já fez as quatro faces do Pão de Açúcar juntos né fizemos foi Cavalo Louco Stop Valdo e Iemanjá no mesmo dia né cara foi uma escalada assim ao concurso já conquistamos via a Sergi 70 foi uma conquista sensacional um Granjaú e tantas outras né aí mais recentemente a falésia do Roncador que ele descobriu ali viu e pô me cantou a pedra podia ter ficado quieto de lá conquistar sozinho pô Pedrinho vamos junto fomos lá conquistamos várias vias curtinhas mas são vias muito bacanas todas imóvel então assim é um cara também espetacular e que enfim esses dois caras aí pra mim foram grandes mentores né bom aí vem esse moleque é o meu filho João Pedro Vergnano tá com 13 anos e eles tem só 34 conquistas junto comigo então assim é um número bem expressivo conquistas ousadas esse aí no caso a gente tá no deserto do Iune na Bolívia a gente fez essa viagem agora no início de 2020 pouco antes da pandemia conquistamos coisas 10 vias no deserto eu já tinha ido nesse local com a Laura a gente já tinha conquistado também tantas tantas outras vias tantos cumes virgens esses pináculos que existem no meio do deserto a grande maioria deles era virgem e a gente enfim subiu vários conquistou uma série de vias e dessa vez a gente conseguiu levar o João foi uma viagem sensacional o moleque assim é difícil porque vai parecer que eu sou um pai babão e sou mesmo mas é é uma parceria muito legal com ele né tá ele escalando aí no Leme também tá a Laura lá na segurança cara só tem elogios é um moleque extremamente educado competente e escala horrores horrores assim você vê ele escalando dá arrepios e espero que ele continue porque quando eu ficar velhinho eu vou precisar de um guia e vai ser esse moleque aí e pra fechar essa lista né ganhando disparado com redondas sem conquistas vem a Laurinha minha esposa essa foto eu gosto demais é uma foto no início de uma via que a gente conquistou lá no Chile né a Caracoles porque fica em cima de um túnel chamado Caracoles e também porque parece Caracoles porque é uma via bem expressiva é uma via que começa numa rampa de neve depois ela ganha um terreno de gelo com proteção em parafusos de gelo depois ela faz uma transição pra rocha em que você tem que fazer essa transição ainda de piolê ainda de crampom né que são aqueles ganchinhos embaixo da bota então é uma transição bem complicada e você faz a transição com parafuso de gelo num gelo meio podre aí já bota uma peça imóvel também mais ou menos então eu gosto de mostrar essa foto nós temos juntos 66 vias conquistadas no Brasil distribuídas entre Rio de Janeiro Minas e Goiás temos 24 vias na Bolívia 3 vias no Equador 3 na Argentina 3 no Peru e no Chile então assim não preciso nem falar muito né a mulher é incrível foi um senhor achado na minha vida e sou muito grato todos os dias por ter encontrado essa pessoa aí tem a imagem lá da da Caracoles ou Caracoles né mostrando o traçado dela desde a parte da neve chegando na parte do gelo da rocha isso aí é justamente a parte da transição do gelo para rocha é esquisitinho para caramba e pesado com muito equipamento muito peso muito agasalho corda extra para depois rapelar na mochila e assim vamos Laurinha numa parte mais lá de cima uma parte bem de rocha podre tem uns trechos meio esquisitinhos isso é na Bolívia na Itália Perdida no deserto do Iune onde a gente conquistou várias vias essa chaminé daí a gente conquistou é uma chaminé em tesoura alucinante deve dar um sexto grau e tem o diadrinho que dá para ver ali mais à esquerda também uma via toda imóvel cara é um lugar espetacular aí em 2019 a gente esteve no Equador conquistou uma via nessa parede essa parede é uma das paredes mais altas do Equador assim que que permitem escalada fica no vulcão Guagua Pitíncia chega a 4.780 metros de altitude e a gente botou uma via aí de duas enfiadas é uma via sensacional também a via mais longa da parede mais complexa a nível de equipamento de graduação e cara conquistar a quase 5 mil metros de altitude foi um desafio foi bem interessante a falta de ar o equipamento eu acho que eu botei algumas fotos aqui então eu na primeira enfiada a primeira foto lá em cima a direita eu na primeira enfiada a segunda foto na direita é a Laura chegando no final da primeira enfiada com cara de pouquíssimos amigos ela chegou e puta porque realmente foi esquisito a terceira fotinha é a Laura rapelando da via e a última foto é a vista que a gente tinha da escalada vários vulcões aí no caso é o Cotopaxi e cara um lugar sensacional mas com todo esse desafio da altitude cada passada que você dava respirava 10 vezes aí tem lance de sétimo grau entalamento de mão e aí você tinha que fazer pressão meio negativo e o ar não vinha e aquele peso e um monte de agasalho de pluma de ganso e você queria pegar o equipamento e aquele agasalho não deixava então assim foi uma experiência bem marcante alguns outros lugares que a gente conquistou nos Cabrito tem um lugar que o pessoal está repetindo bastante na face norte dos Cabrito são as vias curtinhas onde tem Alzheimer inclusive temos conquistado bastante em Petrópolis em parceria com o Arthurzinho cara o outro que acabou não entrando tem muita gente que não entrou aqui eu gostaria de botar 200 pessoas mas o Arthurzinho é uma pessoa sensacional também carinho gigantesco uma pessoa que está sempre presente na nossa vida Flávio de Lima foi uma pessoa que me ajudou muito a Viviane Salkizuk também foi uma pessoa que eu conquistei muita coisa em Minas cara se eu for falar aqui o nome da galera que eu conquistei eu vou longe mas tem essas vias em Petrópolis a gente tem ido bastante para Serra esteve indo bastante para Serra na verdade então tivemos boas vias essa Pé de Vento Rebimoca da Paracofuseta que foi a primeira que a gente conquistou nessa parede a SEB 100 inclusive em homenagem aos 100 anos do clube do CEB completado no ano passado e aí para finalizar eu queria falar da nossa última conquista efetivamente que foi uma via no Grajaú que é um lugar que eu tenho um carinho gigantesco eu tenho algumas vias tenho vias com o Júlio que é a Serra de 70 tenho algumas vias com a Maria Fernanda algumas vias bacanas inclusive a João Pedro Vergnano que eu conquistei em homenagem ao meu filho tem a Som do Silêncio que talvez seja uma das vias que eu mais tenho carinho porque foi uma via longa complexa e foi conquistada completamente em solitário eu fiquei dois dias na parede para conseguir conquistar sozinho sozinho então foi uma experiência muito interessante e é uma via extremamente bonita passa uns buracos e agora mais recentemente na verdade não tão recentemente a gente finalizou o Parenão Quarentena ganhou esse nome enfim por motivos muito óbvios ele foi terminado exatamente um dia antes de ser decretado o isolamento generalizado e a gente tem cumprido desde então enfim e aí essa via ela na verdade se estendeu por seis anos para ser completada ela começou com a Maria Fernanda lá em caramba 2014 talvez se não me engano em 2000 é alguma coisa assim e aí ficou muitos anos parada ela na verdade começa já num lance de oitavo grau escabroso e aí por ser difícil e por outros projetos acabou ficando esquecida e aí na sequência com a Laura eu falei cara teve um dia que estava chovendo e a gente foi para o Grajaú para escalar chegou lá não rolou escalada mas o início dessa via é negativo então estava seco aí eu falei cara vamos entrar nessa via e aí entramos fiz os lances gostei e a gente passou a voltar quase que todo final de semana para tocar e foram se eu não me engano oito ou nove investidas para a gente conseguir terminar a via é uma via é uma via complexa a enfiada inicial é um oitavo a e depois ela já pega uns lances de sexto aí dá uma facilitadinha depois empina pega os lances de sétimo grau mas é uma via extremamente bem protegida o próprio oitavo grau dá para fazer razoavelmente bem em artificial tem uns lances meio longos vai ter que dar uma trabalhadinha mas se eu não me engano dá para fazer em artificial os lances de sexto são bem protegidos os sétimo graus também são bem protegidos são poucos lances de sétimo mas tem então assim mas é uma via espetacular e foram gastas setenta e três chapeletas seis anos nove investidas e assim virou um xodozinho justamente antes da quarentena ser instaurada e que bom porque eu acho que a gente detonou tanto nessa conquista que quando entrou a quarentena a gente estava já razoavelmente satisfeito aí tem duas fotos uma eu conquistando os primeiros lances da via as passadinhas mais delicadas não dá para perceber bem mas é levemente negativo com agarrinhas pequenas são lances bem legais a segunda foto é a Laura na terceira enfiada se eu não me engano numa passadinha de sétimo grau também Laurinha novamente com cara de pouquíssimos amigos mas cara mandou bem demais nessas escaladas nas investidas né e e é isso pessoal bom terminei por aqui vou ficar com essa telinha dos meus contatos quem quiser me adicionar quem quiser escrever por e-mail quem quiser entrar no blog ao blog do bujim.com todas as vias que eu mostrei quase todas as vias que eu mostrei nessa palestra estão na crocteca dentro do blog a grandissíssima maioria bom grandissíssima não desculpa as conquistas mais recentes todas elas eu faço um relato tem lá informações se quiserem me escrever por e-mail podem escrever enfim e basicamente espero que vocês tenham curtido pra quem quer conquistar via uma última recomendação vão com calma não se afobem não é algo tão simples mas também não é algo do outro mundo é perfeitamente factível procurem a parceria certa vocês vão passar horas e horas na parede com um parceiro de conquista então vocês vão ficar com fome vão ficar irritados vão tudo então considerem como se fosse um reality show vocês vão ficar presos com essa pessoa durante um tempo então tem que ser uma pessoa que você tem que ter uma sinergia muito grande por isso que eu fiz questão de enaltecer os meus parceiros de conquistas porque assim pouquíssimas vezes eu tive problema acho que talvez nunca tive problema sério durante uma conquista e eu tenho que agradecer muito porque sem eles nada disso teria acontecido apesar de ter uma ou outra em solitário mas a experiência veio também de conjunto com outras pessoas bom se tiverem perguntas a Laurinha está lendo não sei se tem alguma dúvida se não eu vou parar por aqui agradecendo novamente o pessoal do Sérgio que me pentelhou pra caramba mas eu estou muito agradecido por terem feito isso enfim agradecer a FEMERG por todo o apoio também volto a lembrar de agradecer também todos os outros clubes o CEB que é o meu clube de nascença estou lá até hoje amo de paixão Guanabara enfim caramba o Carioca tem tanto clube os clubes de Serranos CNM de Niterói enfim é difícil ficar aqui nomeando dar nome aos bois sempre é meio perigoso que você fica naquela sinuca de bico de ter esquecido alguém mas eu tenho muito agradecimento por essa por esse meio porque eu não vejo a minha vida longe disso e se não fossem pessoas clubes federação enfim e demais atores certamente eu não me definiria como eu me defino hoje e é isso pessoal acho que vou tentar marcar uma próxima em breve sobre algum outro assunto espero que vocês tenham curtido e qualquer coisa esse vídeo vai ficar hospedado no canal da FEMERG e provavelmente no canal do Sérgio também tá ok? aquele abraço ótima noite e estamos aí boas escaladas beijo tchau 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 tchau